Bom, eu me chamo Luiz Eduardo Greenhalgh e nasci aqui em São Paulo mesmo, 11 de abril de 1948. Sou filho de um advogado, minha mãe trabalhava em casa, tenho uma irmã menor que é jornalista e meu pai era casado duas vezes e eu tenho três irmãos do primeiro casamento. Então somos cinco filhos. Dos meus quatro irmãos, nenhum deles advogado, o único que fez direito fui eu. Meu pai tinha a ideia de que sempre dizia, brincando, que eu me formava num dia e ele saía no dia seguinte do escritório e eu assumia o escritório dele. Ele tinha aqui em São Paulo um importante escritório especializado em desapropriação, um dos quatro maiores aqui de São Paulo, era um advogado civilista. E eu estava indo para esse caminho. Um belo dia eu chego em casa e vejo no estado de São Paulo uma notinha de três linhas dizendo que um amigo meu tinha sido preso. E de Bal Piveta, que era advogado de presos políticos naquela época. E tinha sociedade com o Ayrton Soares. Então eu tomei susto naquilo. Esperei o dia amanhecer, liguei o Ayrton. Ayrton me confirmou que o Edbal tinha sido preso. E eu então, na segunda-feira, fui falar com o Ayrton o que eu podia ajudar. E o Ayrton falou, olha, se você pudesse ficar aqui um pouco no escritório para me liberar, para me dedicar a soltura do Edbal, eu te agradeço. Eu voltei para escutar o meu pai, falei com o meu pai, e o meu pai falou, tudo bem, pode vir. E eu fui. O Edbal estava preso no DOICOD, eu nunca tinha visto lei de segurança nacional na minha vida, eu nunca tinha visto tratamento de presos políticos, nunca tinha entrado na auditoria militar. Então, o Edbal ficou 61 dias preso, eu fiquei 61 dias no escritório e quando o Edbal foi solto, eu fui ao escritório do meu pai e disse que ele tinha achado o meu caminho, que eu ia passar a defender presos políticos, que eu ia lutar contra a lei de segurança nacional e tal. Meu pai ficou muito chateado comigo, e no destino sergipano, né? Então, falou, olha, você pense sobre isso, né? E vou te dar uma semana para você pensar, você ajustar a sua cabeça. Agora, se você sair daqui é definitivo, eu não vou querer você de volta. E eu falei, não, tudo bem, eu vou pensar. Passou uma semana, meu pai ligou, eu falei, não, pai, eu vou ficar aqui. E ele falou, tudo bem. E eu segui a minha vida, ele seguiu a dele, muito magoado comigo, falando pouco comigo e eu também, né? Com ele. Nessa época, advogado para presos políticos, não dava um tostão, dinheiro nenhum, tá certo? E eu saí da minha casa, porque eu morava com os meus pais, porque meu pai falou, já que se você quer defender, é comunista, é subversivo, não sei lá, então, uma suma na integralidade, saia daqui e tal. E eu realmente saí. Eu fui morar num prédio na rua Conselheiro Ramalho, número 600, no apartamento do zelador, entendeu? Porque não tinha condições de pagamento. Então, você subia até o sexto andar do prédio e subia uma escada e era ali que eu morava. Aumei colchão no chão, fiz umas estantes de caixa de laranja, lixirica, uma tábua, dois cavaletes e ali que eu fui ficando, né? Fui muito ajudado nessa época por uma pessoa que eu reputo uma mãe política minha, que foi a Madre Cristina, do Instituto Sete Sapiense. Ela foi com a minha cara, gostou de mim e falava pra mim, ó, você vem aqui de 15 em 15 dias. E eu ia lá de 15 em 15 dias e ela dava um dinheiro pra eu comprar cigarro, naquela época eu fumava, e pra eu pegar o ônibus e visitar os presos. No presídio do pobre, os presos políticos ou na casa de detenção. E também chegava de tempos em tempos na minha casa com uma cesta básica. Ela fazia sábado, compras, tá certo? Sete, oito horas da manhã tocava a campainha, duas, a Madre Cristina, com duas cestas. Eu me sustentei muito às custas dela. Bem, e eu então fiquei trabalhando com o Idbal e o Ayrton no escritório deles, tá certo? Fiquei conhecendo a lei de segurança nacional, fiquei conhecendo a situação dos presos políticos. Quando eu fazia faculdade, eu não acreditava nos panfletos de denúncias sobre torturas que aconteciam no aparelho do regime militar. Eu achava que havia um exagero do movimento estudantil, entendeu? Coisas na São Francisco. Então, às vezes, eu pegava lá na São Francisco um panfleto, lia, fulano, ciclano, foi torturado assim, assim, e não sei das quantas, eu falava, pô, o pessoal exagera pra caramba. Quando eu conheci os presos políticos, a primeira vez que eu fui à casa de detenção, no pavilhão 5, que eu falei com alguns presos políticos, cada um deles, eu disse, ó, eu me chamo tal, o Ayrton tá ajudando a Libertal e o Idbal, eu tô vindo aqui, o que vocês querem? Eu não conheço a lei de segurança, eu não conheço vocês. Então, eles foram me explicando o que tinha acontecido. Cada um, né, a LN, VPR, MR8, AP, e eu fui vendo o que cada um tinha passado. E eu me lembro que eu cheguei à conclusão que o relato que eles me faziam era muito mais sério, muito mais grave do que aqueles relatos que eu desprezava na faculdade, achava que estavam exagerados. Os relatos, os panfletos da faculdade eram uma sombra do que dos maltratos que na realidade aconteciam, né. Bem, e aí eu comecei a advogar presos políticos, tá certo? E foi assim que as coisas foram andando. Eu ainda sou, mas naquela época eu era muito mais amigo do Frei Beto do que sou hoje. O Beto hoje tá mais longe, a gente não se fala constantemente. Naquela época não, a gente se falava sempre, né. E o Beto começou a frequentar São Bernardo, tá certo? E o Beto começou a falar do Lula, tá certo? Não sei das quantas, o Lula, isso e tal. Porque o movimento sindical aqui em São Paulo era um movimento sindical pelego. A pessoa mais famosa que tinha dos metalúrgicos era o Joaquim dos Santos Andrade, o Joaquinzão, que era considerado um grande pelego. Embora eu me desse bem com ele, porque ele participou da luta pela anistia. E eu sei que a gente foi chegando o momento de fazer a luta pela anistia. E nós montamos no meu escritório o Comitê Brasileiro pela Anistia, tá certo? Familiares, estudantes, famílias de desaparecidos, de mortos, médicos contra a tortura, advogados de presos políticos, advogados em geral, líderes do movimento estudantil. Nós fomos fazendo uma frente muito grande para constituir o CBA. E o Joaquinzão participava da comissão executiva do CBA em São Paulo. Mas não tinha povo. Você falava para a intelectualidade, você falava para os esclarecidos. As nossas atividades não eram atividades... 78. 78. Bem, aí o Beto... Não, Beto não. Aí o... Dona Maria Augusta Capistrano, mãe do Davizinho, que fazia parte do CBA, tá certo? E a Vânia Santana, que era a mulher do Jean Francisco Garnieri, que fazia parte do CBA, tá certo? A Vânia um dia falou, olha, tem um tal de Lula, que tá despontando lá no ABC, ele tá emparedando o governo, porque o Delfim Neto falou um monte de coisa, ele desconstituiu o argumento e fez o Delfim Neto voltar para trás. Parece que é um cara combativo, não sei das quantas. E eles, então, resolveram de ir lá, falar com o Lula, para ver se tinha povo, né? Ele se dava povo nas nossas... se ele vinha participar da luta pela anistia, tá certo? A conversa foi muito ruim. O Lula recebeu a gente na salinha, recebeu na salinha, tá certo? Dele, da presidência. Café, água, não sei das quantas. A dona Maria Augusta falou quem era, que a gente... que era do CBA, que queria a adesão do sindicato e tal. E o Lula foi muito grosso, né? Falou, ó, esse negócio de anistia é coisa de estudante intelectual. Nós não queremos se mexer nesse assunto aqui. Aqui, em São Bernardo, no Sindicato dos Metalúrgicos, a anistia que a gente quer e luta é a anistia da classe operária, do estômago da classe operária. Aí, tentavam falar com ele no sentido de que também os políticos desaparecidos, os comunistas, os socialistas, os exilados, também queriam, em última análise, a anistia do estômago da classe operária. Ele falou, não, mas vocês fiquem para lá, eu vou ficar para cá. Foi muito frio, muito grosso. E eles saíram de lá, a Vânia e a dona Maria Augusta vieram pela Via Anchieta, falando mal dele, né? O tal do líder sindical avançado. Bom, passou um tempo, o Beto me apresentou a ele. E eu disse, eu sou o presidente do CBA. E aquele que você disse que... Deixei um cartão com ele. E o tempo foi passando. Um belo dia, tá certo? O Beto me liga e falou, ó, eu quero levar você em São Bernardo. O Lula está pedindo para você em São Bernardo. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, esse... O governo interveio no sindicato, afastou a diretoria dele, nomeou uma junta governativa e agora eles passaram a ser perseguidos políticos e agora a história de anistia está interessando para eles lá em São Bernardo, tá certo? E eu fui, tá certo? Conversei com o Lula e tal. E o Lula falou para mim, olha, eu quero reunir a comissão de fábrica aqui e quero que... Nós vamos fazer a greve. Nós vamos até o fim na greve. O governo pode prender a gente. Vai processar na Lei de Segurança Nacional e eu já quero ter prevenido um advogado. Eu me lembro que eu saí do sindicato e fui numa papelaria ali em São Bernardo e comprei dois blocos de procuração de judícia. E voltei. E montamos uma filinha, uma mesinha com fichas para assinatura de cartório. As procurações, então, ia chamando numa fila 300 pessoas, entendeu? O seu nome, Djalma Bom, assina aqui, assina aqui. E eu punho um grampinho. O grampinho saiu com um monte, uma pilha de procurações. E, de fato, o Lula foi preso. Eu não estava na casa dele. Eu tinha ficado... A gente ia se revezando. Eu, Ayrton Soares... Tinha um deputado muito querido nosso, o Geraldo Siqueira, o Geraldinho... Tá certo? O Beto, o Frei Beto. A gente ia se revezando na casa dele. Entendeu? Ia ficando um tempo lá. Neste dia eu não fui. Eu acordei cedo, liguei o rádio e aí eu ouvi dizer que estavam sendo presos o Lula, diversos dirigentes e tal. Nesse mesmo dia tinha havido alguns advogados, o Zé Carlos Dias, acho que o Dalmo Dallari, ouviram pelo rádio também a notícia da prisão e foram ao DOPS e quase ficaram presos também nesse dia. Então, eu percebi que tinha um esquema de repressão muito grande nesse dia da prisão. Eu já tinha as procurações, habilitei nos autos do inquérito, passei a visitar todos eles que estavam presos no DOPS e o Lula. Do DOPS, o que eu me lembro, são duas... A gente vai conhecendo o Lula, eu não conhecia direito, eu fui conhecendo... Outra coisa que eu quero dizer é que eu não sou subordinado ao Lula, eu tenho o Lula como um companheiro. A palavra companheiro vem do latim, pão, né? Panus pane. Companheiro é quem come do mesmo pão. Então, eu não tenho temor reverencial, eu não sou puxa-saco, eu não fico... Eu trato igual, igual. E fui conhecendo, aprendendo a conhecer o Lula, tá certo? Então, nesse período em que ele foi preso, eu aprendi muita coisa com ele, tá certo? Então, primeiro, a decisão dele, o jeito dele, o íntimo dele de defender a classe operária. O Lula, um belo dia, duas e meia da manhã, chega um emissário do Gouberi, lá de Brasília. O Tuma abre, o Tuma era o diretor do DOPS, o Romeu Tuma era o diretor do DOPS nessa época. E abre o DOPS, tira o Lula da cela, sobe lá de baixo, põe na sala dele, no quarto andar. E o cara se identifica e fala com o Lula. Na verdade, o cara queria fazer uma proposta, trazer uma proposta, tentar uma proposta, tá certo? De paralisação da greve, tá certo? Em troca do processo. E o Lula falou, não, vou fazer isso. Eu estou preso, o comando de greve está lá fora, tá certo? Quem decide se para a greve ou não para a greve são os trabalhadores. E o tal do emissário voltou pra Brasília. Então, isso me mostrou um cara de caráter, entendeu? Um cara... Eu hoje vejo uma diferença da prisão dele com a prisão agora, tá certo? Ele era mais jovem, mais brincalhão, eles estavam presos todos numa grande cela, então um fazia sacanagem com o outro, né? Alguém mijou no vidrinho do colírio do fulano e o cara foi pôr e ardeu. Essas coisas, entendeu? Que tinha lá. Terceira, a segunda coisa foi a greve de fome, tá certo? Por sugestão do Beto, não se decidia a greve e a situação da repressão lá em São Bernardo estava grande, a gente fazia as assembleias na Igreja Matriz e sempre cercado, bomba, gás lacrimogêneo, foram dias horríveis e então o Beto sugeriu que se fizesse uma greve de fome e a gente fez um texto, tá certo? Dizendo que a partir daquele momento eles estariam em greve de fome por causa disso, disso e disso. Isso deve ter aí na história, tá certo? E eu saio lá fora e digo, a partir de agora estou em greve de fome por causa disso, 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 disso e disso, tá bom? E tudo bem, foi um escândalo, dois, três dias eu volto lá, o Lula fala para mim, ó, vamos parar essa porra de greve de fome que isso aí é coisa para estudante. Eu quero comer aqui, entendeu? Eu não aguento mais, estou com fome. Mas aí como é que faz? Ele falou, não, vocês acham uma solução nesse assunto aí, porque senão nós vamos parar aqui, tá certo? Eu falei, então me dá, até amanhã que eu volto aqui. E aí voltei para São Bernardo, né, conversando com um, conversando com o outro, tá certo? E resolvemos de fazer um apelo à Igreja, fazer um apelo para que os presos, que os metalúrgios parassem a greve de fome, tá certo? E o bispo de Santo André assinou uma carta que a gente fez, e eu levei, e o Lula imediatamente diga a ele que está aceito, que aceitamos, que vamos suspender a greve. Foi isso, o Lula ficou preso, a gente, eu vi, nesse período eu me aproximei muito da Marisa, e vi também a modificação dela, não é? A Marisa sempre foi uma pessoa dedicada aos filhos. A Marisa, a imagem que eu tenho dela é de uma leoa tomando conta dos filhos, entendeu? Aqui ninguém mexe, aqui ninguém põe a mão. E quando o Lula foi preso, a Marisa se transformou. Num primeiro momento, a Marisa falava, eu avisei para ele que ia dar nisso, eu avisei para ele, eu avisei para ele. Depois ela foi se conscientizando muito em cima de outras mulheres. Eu me lembro da mulher de Ivani Ribeiro, me lembro da mulher do Djalma Bom, tá certo? Houve um conjunto de mulheres, tá certo? Que falaram para ela, olha, estão lutando por todos, e não sei das quantas. E ela foi, eu e o Beto também, o Beto ficou dias e dias, o Beto dormia lá, tá certo? Enquanto o Lula estava preso. Bom, e a Marisa foi se transformando. Ela, num primeiro momento, ela ficou chateada da prisão, porque eu falei para ele não se meter nesse assunto, que ia dar nisso aí, tá certo? Depois ela falou, não, vamos começar a fazer manifestação. E a Marisa liderou manifestação de mulheres lá em São Bernardo. Eu me lembro, muita passeata na frente da igreja matriz, entendeu? Com flores e soltem os nossos maridos e não sei das quantas. E ela se politizou muito neste período da prisão, tá certo? E eu, até hoje, sou chamado pelo Lula de Mococa. Eu não nasci em Mococa, eu não tenho nada de ver com Mococa. Mas, nessa época, eu via a penúria em que eles estavam vivendo com o Lula preso, tá certo? Sem dinheiro para uma série de coisas. E eu, quando ia visitar o Lula, saía de lá e, da DOPS, ele levava para a Marisa a informação de como é que estavam os presos e como é que estava o Lula. E eu passava no mercado e comprava uma lata de leite. Tinha um leite chamado Mococa. E, quando eu tocava a campainha, o Sandrinho, o Fábio vinha, eu via e falava Mãe, o Mococa chegou! Então, eu passei a ser chamado de Mococa, né? Que tinha uma vaquinha Mococa. O Djalma falou para perguntar a você por que estava você em Mococa. E aí, a Mãe, o Mococa chegou. E tinha um programa de televisão, uma propaganda, que falava a vaquinha Mococa está chegando, muda, e eu chegava. Mas, então, a gente foi se aproximando muito, né? E também um dia, sobre a prisão, né? O Tuma me chama. Eu acabei de visitar os presos. Quando eu saio para ir para a rua, o porteiro lá falou o diretor quer chamar o senhor voltar. Eu voltei para o quarto andar e digo, o doutor, o senhor não pediu para que eu pudesse uma televisão lá para eles? Eu pedi. O senhor pôs? Eu pus. O senhor não pediu para eles tomarem som assim, assim, assim? Eu não deixei, deixei. O senhor não pediu para eles jogarem bola, assim, assim, assim? Então, doutor, dá uma olhada nisso aqui. Me mostrou um papel. O papel era um abaixo-assinado de investigadores do DOPS pedindo aumento salarial. E o cara, olha aqui, isso é coisa deles. Isso é eles que estão causando problema aqui comigo. Falei, doutor, não, fala para eles que eles vão lá buscar aumento de salário lá em São Bernardo, mas que ele não se meta aqui na polícia, tá certo? E a outra coisa também muito interessante, que é isso. Eu pedi para que eles jogassem futebol lá embaixo, tá certo? Um futebol num negocinho desse tamanho, onde tomava sol. E tinham lá uns 20, 23 presos de São Bernardo, né? Então, eu atravessei, o turma falou para mim, doutor, pode ir, pode ir. Pode dizer para eles que eles vão a partir de amanhã para poder jogar futebol lá embaixo. Eles estavam enchendo muito o saco. Eles pentelhavam o dia inteiro lá, tá certo? E eu atravessei a rua e comprei 26 pares de quixute, que era um tênis ridículo, tá certo? E que tinha, então, e o cara perguntava para mim, que números que é? Eu falei, ó, deixa eu falar uma coisa. Sou dado dos grandes, tá certo? Uns seis ou sete dos médios, uns menorzinhos. E eu pus 26 pares, eu atravessei a rua assim, entrei no doves e entreguei para eles, tá certo? E eles, então, passaram a jogar futebol. Aí, depois, quando teve isso, o turma falou, o senhor não pediu televisão? O senhor não pediu para jogar bola? O senhor não pediu para tomar sol? Eu não dei tudo, olha o que ele fez aqui. Isso é coisa do Lula. Eles estão mostrando aqui, eles querem fundar sindicatos da polícia. Luiz, deixa eu te perguntar uma coisa, que é mais ou menos nesse mesmo período que você está falando, que não está diretamente ligado ao Lula e ao PT, mas eu acho que é um tema que vale a pena ouvir você, que é a respeito da sua participação no Projeto Brasil Anca Mais. Como é que se... Não, isso é bem depois. Deixa eu ir, isso eu chego lá. Isso é bem depois. Bem, aí o Lula sai, lei de segurança nacional. Muitos, tínhamos lá seis ou sete advogados, eu, advogado do Lula, de quem a diretoria quis, dividi com Ayrton, dividi com o Edbal, dividi com o Iberê, José Carlos Dias, Mário Simas, os principais advogados, tá certo? E aí eu vou conhecer a segunda vez o caráter do Lula. Vou falar isso, porque é isso que me levou para o PT, tá certo? Eu não fui para o PT depois de ler documentos e não sei, eu fui para o PT nesta confiança que eu fui adquirindo no Lula e nos trabalhadores. Eu era um cara de classe média, tá certo? Eu era ligado à igreja. É isso que a gente perguntou. Entendeu? Eu era ligado à igreja, eu era da teologia da libertação, entendeu? E não tinha, não conhecia sindicalista. Eu nunca tinha tomado um caldo de Mocotó. Foi lá em São Bernardo que eles me deram. Eu nunca tinha tomado conhaque Dreyer. Foi lá que eles me deram, tá certo? Eu nunca tinha feito porta de fábrica. Eu fiquei impressionado, eu era meio almofadinho, entendeu? Um dia o Lula falou para mim, amanhã você vem aqui que nós vamos fazer uma porta de fábrica. Eu falei, que horas que é, né? Ele falou, quatro horas da manhã. Eu falei, não, quatro horas eu estou dormindo. Ele falou, não, é quatro horas da manhã. E eu quero que você fale lá sobre o processo da lei de segurança da escola. Eu falei, as quatro horas da manhã, quem que vai me ouvir? Ele falou, milhares de pessoas. Eu nunca tinha imaginado a quantidade de pessoas que entram às quatro horas da manhã, pelo menos naquela época, na Ford. E antes de subir no caminhão do som, tá certo? Era conhaque, dreyer, era conhaque, palhinha, era conhaque, não sei o que lá. Era alcatrão, o Xavier, era um rolo, tá certo? Pô, eu sei tomar café, eu sou o cara do café, do pãozinho com manteiga, entendeu? Eu já ficava tudo com o joinha, assim. Caldo de mocotó, rapaz, a primeira vez que eu tomei um caldo de mocotó, quase morri do fígado, entendeu? Eu aprendi tudo com esses metalúrgios de São Bernardo, entendeu? Eles que me levaram para esse assunto. Bem, aí começa o processo, vai, não sei das quantas. Processo, tão famoso no Brasil quanto o processo do Lula hoje, o Lula, processo grande, só se falava nisso, lei de segurança nacional, prisão, na cadeia. Julgamento finalmente marcado para segunda-feira. cada advogado tinha, cada réu tinha direito a três senhas para familiares poderem assistir. A sala era pequena do... e na sexta-feira antes do julgamento eu subia a Brigadeiro Luiz Antônio para ir na auditoria para pegar as senhas do Lula, das pessoas que eu ia defender. E... cheguei... vocês conhecem a auditoria, é um prédiozinho ali na Brigadeiro, tem uma escadinha, você sobe, tinha um guarda do exército, um sentinela, entrei, subi, era na segunda auditoria, doutor Nelson Machado Guimarães, que era o juiz. Eu entrei na sala do cartório atrás de um homem chamado Ney, doutor Ney, que era o chefe do escrivão. Ele é que tinha as senhas. Não tinha ninguém na sala, eu andei mais um pouquinho, doutor Ney, doutor Ney, ninguém falava. Eu voltei, bati na porta da sala do juiz, auditor, não tinha ninguém, tá certo? A auditoria vazia. O que aconteceu? Eu resolvi de perguntar para o sentinela. Quando eu passo para descer a escada de novo para perguntar para o sentinela, eu escuto o barulho de uma máquina de escrever. Aí eu vou, entro na sala, era a sala do conselho de sentença, onde se realizaria o julgamento. E atrás, lá atrás, um sargento, tá certo? Datilografando alguma coisa numa máquina de espera IBM. Aí eu falei, bom dia, bom dia, doutor. doutor Ney, não tá aí, não. Eu falei, pô, mas tá sozinho aqui, não sei das coisas, vem ver as senhas. Aí o cara pega o papel e vira o papel. Eu falei, esse cara não quer que eu leia, entendeu? Peraí que eu vou com o senhor. E saiu, me pegou, me tirou do recinto e foi atrás do doutor Ney, foi aonde que eu tinha ido e nada. Aí ele liga pro doutor Ney e o doutor Ney fala que tá as senhas minhas estão dentro do envelope, dentro da mesa do doutor Ney. E ele então me pega e dá pra mim. Tudo bem? Tudo bem. Eu falei pra ele, vamos tomar um café? Tinha uma cozinha lá atrás da auditoria. Ele falou, não, tudo bem. Ele veio comigo, eu falei, tá da tipografando a sentença, né? Eu falei, tá da tipografando a sentença. Ele falou, não, doutor, não tô, não. Não vem aqui. Por que que você virou assim? Não, não vem aqui. Não. Então eu vou lá ver. Vamos lá ver? Ele falou, não, doutor, tá da tipografando a sentença. Quanto tempo pegou o Djalma Bom? Ele olhou pra mim três anos e meio. Falei, quanto tempo, Lula? Três anos e meio. E o Cicote? Ele falou, não falo mais nada, não falo mais nada. Os Júlio, eu falei, tá bom, ele vem embora. Julgamento na segunda-feira, sentença condenatória sendo datilografada na sexta-feira. Eu fiquei indignado. Pê da vida. Desci aquela Brigadeira Luiz Antônio até lá embaixo na travessa Brigadeira, onde era o meu escritório. telefonei pra São Bernardo. Falei com o Lula, aconteceu um episódio aqui que eu quero que vocês venham aqui à tarde. Não, mas venham aqui à tarde. E foram lá no meu escritório, chamei os advogados, os que eu consegui encontrar. Chamei, veio o Lula, veio o Djalma, veio um monte de gente lá de São Bernardo, e eu falei, aconteceu isso. Ficou aquele silêncio. E o Lula falou assim, o que você acha que tem que fazer? Eu falei, eu, por mim, eu não vou. Isso é uma puta farsa. Eu não vou. aí outros advogados começaram, peraí, vamos, não dá pra ir, assim, vamos, lei de segurança nacional, milico, ditadura, regime militar, não, vamos ver o que nós vamos fazer, não sei das coisas, mas no limite tem que ir. Aí, todo mundo querendo ir. Aí o Lula olhou pra mim e falou, você ainda mantém, irmão Coca? Eu falei, eu por mim, nós não vamos. Ele falou, então por mim também eu não vou. Nós não vamos. Ele olhou para os metalúrgicos. Nós não vamos participar dessa farsa. Nós não vamos participar. Pô, mas nós vamos ser condenados. Foda-se. Nós não vamos participar. E então, o Lula falou, nós não vamos participar, mas nós vamos se reunir, tudo na minha casa, porque eu não quero saber ninguém que vai mijar para trás. E nós fomos para a rua que ele morava, na segunda-feira de manhã, alguns advogados, todos os acusados, e ficamos dentro da sala, ouvindo a rádio Jovem Pan, transmitindo, está aberto aqui, não sei das quantas, só está faltando os acusados, alguns advogados vieram, outros não vieram, e não sei das quantas, e isso, e o juiz disse que vai esperar até as dez da manhã, e dez da manhã ninguém chegou lá. E o juiz disse que vai esperar até as onze da manhã, e às onze da manhã ninguém chegou lá. Aí o juiz nomeia um advogado dativo, dá a ele duas horas para ler o processo, uma processão grande, faz ele fazer a defesa, faz o julgamento, decreta a revelia dos réus, decreta a ausência dos advogados, nomeia um advogado dativo, faz o julgamento, e condena todo mundo, um a três anos e meio, o Dijama a três anos e meio, o Lula a três anos e meio, o resto, está certo? Só que a sentença teve que ser reformada no espaço dela, no momento em que tinha no relatório de dizer que nós não comparecemos, nem nós, nem os réus. e ele fez um adendo nisso aí com máquina de escrever com um tipo diferente. Entendeu? Então você tinha uma sentença X com um adendo explicativo do que tinha acontecido nesse dia, está certo? Com outra coisa. Então nós arguímos, apelamos, arguímos pré-julgamento, mostramos que isso já tinha sido feito o pré-julgamento e o Tribunal, o Superior Tribunal Militar, o STM, pela primeira vez, no meio do regime militar, anulou um processo com base na Lei de Segurança Nacional em função da existência de um pré-julgamento. Anulou o processo, mandou julgar de novo. Aí nós comparecemos, foi tudo condenado a mesma coisa, mas aí apelamos e fomos absolvidos. Então, esse fato Lula, eu não vou também, eu não participo de farsa, me deu um certo, um pouco mais a noção do caráter dele, de compromisso dele. Bem, aí começou a história do PT. PT para lá, PT para cá, e discussão de um novo partido, você tinha, o Ayrton tinha sido eleito deputado federal, pelo MDB, depois na fundação do PT. Eu sou fundador do PT, da primeira leva. O meu escritório de advocacia foi a primeira sede nacional do PT. Embaixo era o meu escritório, era um sobradinho, na Travessa Brigadeiro 21, e em cima, tinha, a partir de cima, a Ana Corbizier e outros companheiros recebiam as fichinhas. Nós não tínhamos, nós não sabíamos o que era burocracia, entendeu? Esse negócio de fazer ficha, inscrição, número de filiados, pô, nada disso. A gente era o PT e era o PT. Entendeu? Aí a gente foi formalizando o PT. E quem fez isso muito foi a Ana Corbizier. Ela que ficava lá o dia inteiro, nós erramos muito. As fichas nossas vinham tudo erradas, voltavam. Era um horror. Foi uma dificuldade ensinar a classe operária que era para fazer um partido e legalizar o partido. E a gente também tinha muita má vontade contra o PT na justiça eleitoral, entendeu? Eles queriam as nossas fichinhas, tudo bonitinho, qualquer coisinha errada, qualquer rasura, eles indeferiam, a gente tinha que fazer tudo. Olha, o registro do PT foi uma batalha campal, uma guerra popular permanente, prolongada, entendeu? Nós fomos aprendendo, nós fomos começando. Aí nós fomos ficando amigos dos funcionários do Tribunal Regional Eleitoral, das sessões, eles iam ensinando muitas coisas. Eles iam ensinando para nós, faz assim, faz assim. A gente foi aprendendo a construir o partido. e quando a gente protocolizou em Brasília o pedido de registro, foi uma vitória. O pedido de registro nosso, acho que foi um ano e dois meses depois que nós começamos a coletar as assinaturas. Foi uma epopeia. o partido. O partido tinha. Como tem. Acho que várias pessoas vão falar isso aqui, ou se já não falaram. Você tinha os sindicalistas, você tinha os sobreviventes do regime militar, você tinha a ala progressista da Igreja Católica. Está certo? Eram mais ou menos essas três figuras, esses três setores. Só que tinha uma disputa, quem que vai dirigir quem? Está certo? Então, muita gente que veio da esquerda queria, achava que tinha mais estrada que o Lula, tinha mais projeção que o Lula, tinha mais conhecimento do marxismo, leninismo, socialismo e os outros islas do que o Lula. Entendeu? Ficou tantos anos no exterior, perseguido, exilado e tal, estava voltando e queria dirigir o PT. também a ala da Igreja, não, nós temos tradição, ação popular, uma série de coisas. O tempo foi passando, a gente foi amadurecendo e esses dois setores falaram, pela primeira vez, vamos se unir sob a direção da classe operária. Esse que foi o problema. e quando aconteceu essa definição, quem dirige quem, muita gente saltou do PT, Fernando Henrique saltou do PT, Fernando Henrique teve até a penúltima assembleia de formação do PT, ele participou das conversas sobre a formação do PT, mas ele era da ala intelectual, eu sou um catedrático, como é que eu vou me subordinar a um operário, está certo? O Almino Afonso teve no PT, com o pé no PT, até a véspera do PT, e muitos outros, o próprio Serra, as pessoas iam voltando, o partidão dizia que o Lula era uma piada, que o Lula era uma pessoa passageira, que a representação da esquerda brasileira era do Partido Comunista Brasileiro, o PC do B também da mesma forma, então, nós montamos um acordo político, está certo? Os sobreviventes da luta armada, do regime militar, os exilados, os integrantes da teologia da libertação, se juntam sob a direção da classe operária, sobre a direção do Lula, está certo? E aí acabou, acabou a briga, acabou a discussão, está certo? No momento em que a gente fez, quem estava satisfeito ficou dentro de nós, conosco, e quem não estava satisfeito foi continuar. Muita gente continuou no MDB, está certo? Fernando Henrique, tantos outros, não é? Lisânia Maciel, Chico Pinto, a gente conversou com muita gente, era a esquerda de uma forma geral, entendeu? E quando se decidiu, não, pela primeira vez nós vamos fazer uma experiência de classe operária comandando. Então foi isso. Então, nasceu o PT. O que eu posso dizer? Por exemplo, você, uma coisa interessante, você não tinha uma experiência de participar de uma organização política anterior. Eu tinha relação. Eu não era militante da ELN, mas eu era apoio, próximo, por causa dos presos políticos, entendeu? Que eu conheci no presídio do Roman Holmes, na Casa de Atenção. Então eu li muito sobre Marighella, li muito sobre a ELN, eu nunca fui militante da ELN, mas era área de influência, digamos assim, está certo? Mas não tinha essa experiência de organização? Não, não tinha experiência, tanto que acho que fui presidente do Comitê Brasileiro de Anistia por essa característica de não ser carimbado de nenhuma entidade, de nenhuma organização, entendeu? Mas aí já na construção do PT você já começa a ter um papel mais... É, na construção do PT a gente, a gente, não sei se o Djalma falou do grupo do MÉ, se você já ouviu falar do grupo do MÉ, vocês, sabe? Nesse problema de entrosar aqui e ali, está certo? A gente montou um grupo do MÉ, 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 está certo? Então, nós montamos um grupo que era, digamos assim, o primeiro núcleo dirigente do PT, dirigente do PT. Então, a gente se reunia de 15 em 15 dias o dia inteiro e era proibido proibir assunto. Então, você punha na mesa, está certo? Todos os assuntos que você queria e passava o dia. Então, a gente almoçava, chegava cedo, tomava café, almoçava, continuava discutindo e tal. E o grupo do MÉ, você, foi muito importante, eu acho que foi o primeiro núcleo dirigente mesmo do PT, porque eram os amigos, se conheci, uns passaram a conhecer os outros, está certo? E não tinha tabu, qualquer coisa. Eu me lembro no grupo do MÉ, nós dando dura, está certo? Em companheiro que tinha assediado uma companheira. Entendeu? Não se faz isso, rapaz. Nós estamos construindo o PT. Quem era do grupo? Ah, vou te contar quem era do grupo, não tem problema. Eu não vou contar quem levou esse povo. Não faz isso, rapaz. Tem que respeitar a companheira. Você é casado, amanhã vai dar problema. Esse é o exemplo que a gente quer do PT. Assim, a gente invadia a vida privada, a vida familiar da pessoa. Entendeu? Oh, você está bebendo muito, hein? A gente ficou sabendo que você falou bobagem num bar não sei de onde. Era um troço assim, era o comissariado, está certo? E a gente virou amigo, o grupo do MÉ. Tinha Lula, Jacobitar, Djalma Bom, Devani Ribeiro, Frei Beto, eu, Olívio Dutra. Depois, num segundo momento, Paulinho Vanucchi. O que é isso? A gente era mais ou menos isso. A maioria são sindicalistas. Isso, mas a gente, isso, Zé Dirceu, está certo? A gente punha, ia discutindo, ia falando os problemas, as coisas e não sei das quantas, entendeu? Esse grupo foi um grupo muito importante no PT, muito importante, porque ele deu unidade, ele estabeleceu coisas, ele estabeleceu rumos, entendeu? A gente foi fazendo pequenos acordos políticos e se ajustando até hoje, não digo hoje, mas naquela época a gente se entendia por olhar, entendeu? Olhava você, você sabia o que eu estava pensando. Nós fomos, digamos assim, o primeiro núcleo dirigente do PT foi esse negócio chamado Grupo do MEN, está certo? E depois, acho que também um ano dissolveu o PT, a gente começou a entrar na, a entender a burocracia, o parlamento, a gente começou a eleger bancadas, a gente começou a eleger vereador, a gente começou a ter, digamos, uma dinâmica própria. Mas esse grupo fortaleceu, foi o cimento do PT, cimentou o PT. Era incrível, a gente, o Beto cozinhava bem, eu me lembro de coisas, o Beto cozinhando, a gente se reunia, ia bebendo também, porque eles bebem. A gente ia tal, mas a gente, ó, fiquei sabendo disso, teve uma reunião aqui, fulano não se comportou bem, a gente era, entendeu? Tem que falar, teve caso de gente que tinha maltratado a mulher, a esposa, para com isso, rapaz, não sei das coisas. A gente, era um troço assim, eu não sei o que que era, o grupo do bem, mas ele era, está certo? Ele era, talvez, o único grupo no PT transparente, a alma, se abriu a alma, as pessoas invadiam a sua, entendeu? Era tudo, então você podia falar sobre tudo, e todo mundo era amigo e conhecido, foi estabelecendo as primeiras regras do PT, entendeu? De divisão, de trabalho, o que ia fazer, o que não ia fazer, e eu participei do grupo, depois participei da executiva, depois eu tive um grande debate, o meu primeiro grande debate, eu só perco no PT, mas nessa época eu comecei ganhando, eu fui perdendo, mas eu fiz um grande debate com o VEFOR, Francisco VEFOR, que foi o primeiro secretário e foi o primeiro secretário de relações internacionais do PT. Ele achava, porque achava, porque achava, que as nossas relações políticas tinham que estar voltadas prioritariamente para a social democracia, que nós tínhamos que ser, no Brasil, a representação oficial da social democracia europeia. E ele era um cara com boa formação, um cara teoricamente bem formado, e eu dizia que não, que as relações principais, a social democracia europeia, já tinha no Brizola que estava vindo com o PTB, depois levou uma rasteira, virou PDT, mas a representação da social democracia era o Brizola. Nós não tínhamos que disputar esse assunto, nós tínhamos que fazer uma relação com a América Latina, que o Brasil sempre deu as costas para a América Latina, sempre olhou para a Europa e dando as costas para nós, que nós tínhamos que fazer as nossas relações aqui, na Cuba, Nicarágua, e a gente foi... E esse debate eu ganhei. E ao ganhar, eu fui indicado secretário de Relações Internacionais do PT. E ao ser indicado secretário de Relações Internacionais do PT, eu comecei a construir um cinturão de relação política internacional para o PT. Então, nós começamos com Cuba, aproveitando que muitos dos sobreviventes do regime militar tinham sido exilados em Cuba, tinham conhecimentos com Cuba. A gente aproveitou... Nessa época, eu era casado com uma companheira que tinha ficado dez anos exilada em Cuba. o Zé Dirceu já estava assumindo cargos de direção no PT. Então, a gente se aproximou de Cuba. Está certo? E foi na minha gestão que a gente fez o primeiro acordo de colaboração entre o PT e o Partido Comunista Cubano. E nós mandamos cinco militantes petistas para estudar na escola Nico Lopes. Eram, se não me engano, trinta vagas para brasileiros. O Partidão ocupava as trinta vagas. Está certo? E nós toca daqui, toca de lá e fomos andando aqui e conseguimos cinco vagas. e fizemos a seleção dos cinco companheiros que iam lá para estudar formação política em Cuba. E eu dizia para os companheiros, olha, eu não quero uma reclamação disciplinar de vocês. Eu quero que vocês sejam os mais destacados alunos dessa porra dessa Nico Lopes. Porque quando a volta de vocês eu quero aumentar para dez o número de vagas. E se vocês pisarem na bola vocês estão ferrados comigo. E os nossos cinco companheiros foram lá e foram os melhores. E aí depois a gente recebeu de volta pode mandar dez. E a gente mandou os dez. E depois a gente foi exprimendo o Partidão e crescendo. Está certo? E o senhor só para me situar você foi em que período? Até 89. Até 89. eu encerrei acho que foi de 83 84 até 89. Isso. Eu encerrei porque eu fui eleito vice-prefeito. Eu e o Djalma. E aí nós havia uma decisão na executiva que ninguém que fosse eleito para cargo executivo podia continuar na executiva. E eu e o Djalma fomos e eu cedi o meu lugar para o Marco Aurélio Garcia que foi um ótimo companheiro. Bem aí nós fomos em cima da Frente Sandinista. A Frente Sandinista tinha muitas relações com a teologia da libertação. Está certo? Então era uma primeira revolução que estava havendo com a participação cristã. Está certo? Ernesto Cardenal e não sei nas cortes. Então nós por aqui fomos nas brigadas de colheita de café na Nicarágua. E eu também selecionamos as pessoas e a gente na despedida falou ó vocês não precisam ser os que mais vão cortar café lá porque colhei café porque eu não sei como é que colhe café. Mas vocês vão ser os primeiros a levantar os últimos a dormir não vão negar-se a lugar aonde eles puseram vocês vão no sedação e tal. E eles foram e pá foi a melhor brigada de café. Aí nós aumentamos a nossa relação com a Frente Sandinista e fomos trocando ideias. Aí depois veio fizemos vários passamos a ser convidados o Fidel nessa época abriu um projeto um programa de discussão sobre a dívida externa diversos encontros periódicos de dívida externa e nós éramos convidados a primeira vez que a gente foi a Cuba a gente não conseguiu falar com o Fidel eu voltei pé da vida porque nós ficamos esperando até três horas da manhã acordado porque diziam que a gente ia falar com o Fidel e o Fidel não falou com a gente e isso bateu em mim eu falava eu sou secretário de relações internacionais trago uma delegação com o Lula Zé Dirceu um monte de gente Devanir foi acho que o Djalma o Djalma foi a Marisa foi um monte de gente e o cara não recebe nós o que aconteceu alguma coisa foi horrível porque nós passamos lá três, quatro dias e não não falamos porque lá em Cuba se media também a projeção a respeitabilidade dos visitantes quem conseguia falar com o cara e quem não sei ai eu falei putz eu estou mal aí depois voltamos a segunda vez para um debate sobre dívida externa é legal contar essa história nós fomos postos numa casa de protocolo eu Lula o Beto e tal o Beto o Lula pediu no dia seguinte nós fomos primeira vez primeira sessão o PT ia falar na segunda sessão no dia seguinte e no dia seguinte era o Lula que ia falar e o Lula fala para mim para o Beto faça aí um roteiro do que vocês acham que eu devo falar sentamos eu e o Beto o Beto é mais disciplinado que eu eu sou meio a revista põe três coisas aí a gente e o Beto não vamos nós fizemos um roteirinho bonitinho de duas folhas batilografadinho tópico por tópico no dia seguinte de manhã levantamos fomos no café mostramos para o Lula tá bom é isso mesmo que eu queria e pôs no bolso aí bicho estamos lá chamam o Lula o Lula atravessa aquele plenário de umas mil pessoas a nata da esquerda dos partidos populares revolucionários democráticos da América Latina inteira Lula sobe lá e eu não vejo ele tirar um papelzinho e eu falo puta aí ele em cinco minutos ele fez a melhor intervenção de todas as intervenções do plenário em cinco minutos ele levantou aquele plenário sobre dívida externa não pegou no nosso papel terminou foi ovacionado ele foi o último a falar na parte da manhã encerrou com ele para o almoço o Fidel levantou veio lá e deu um puta num abraço e aí nós voltamos para casa e aí gostaram? foi bem foi melhor que o nosso papel ele deu risada ele é assim aí é o Fidel percebeu que era uma joia que estava ali um cara importantíssimo falou daquele jeito e tal marcamos uma vinda então depois desse assunto para estabelecer as relações eu acho que fui eu o Beto o Lula a Marisa eu acho que foi acho que foi o o Vefor também eu não me lembro eu tenho fotos disso aí e o Comitê Central foi a primeira vez que a gente entrou no Comitê Central aquele prédio maravilhoso uma mesa de 10 metros de comprimento nós ficamos desse lado da mesa tá certo e o Fidel e os seus ministros porque todos os ministérios lá no mesmo prédio o Fidel chama no quinto andar da saúde no sexto da educação os caras sobem e descem e o Fidel então falando conosco e o Fidel disse tenho dúvidas que vocês vão fazer a revolução no Brasil que o PT vai fazer a revolução no Brasil porque falta muita teoria pro PT falta muita disciplina pro PT as informações que eu tenho aqui que é muito difícil que vocês cheguem ao poder no Brasil ele fez um longo discurso sobre isso e o Lula começou a se mexer na cadeira e eu já tinha pode ver quando o Lula não está satisfeito até hoje eu acho que ele começa a se mexer então o Fidel falou pra caramba nesse primeiro dia no dia seguinte era nós que ia falar tá certo nós voltamos pra casa pra jantar o Lula vira pra mim pro Beto e falou assim olha eu quero um mapa do Brasil arrumei um mapa do Brasil onde nós vamos arrumar aqui um mapa do Brasil não sei arruma um mapa aqui deve ter um mapa do Brasil tá certo aí nós saímos deixamos em casa fomos andamos achamos numa associação de amizade Brasil Cuba não sei o que um mapa desses madeirinha em cima madeirinha embaixo um barbante pregado um mapa daqueles que você enrola velho e trouxemos e o Lula deixou e no dia seguinte era a nossa vez né e o Lula pôs a porra do mapa do lado e comandante nós estamos aqui e tal a gente ouviu com muita atenção o que o senhor falou ontem etc e tal mas eu queria que o senhor me desse como é que o senhor prestasse atenção no que eu vou lhe dizer puxou o mapa desenrolou o mapa foi desenrolando em direção assim aí o Lula levanta e fala assim isso aqui é o Brasil 8 milhões e meio de quilômetros cada isso aqui é o estado de Pernambuco onde eu nasci que é mais ou menos a superfície da ilha de Cuba aqui em cima o capitalismo ainda não chegou o arado aqui é puxado a burro ou a homem aqui embaixo é a produção agrícola mecanizada aqui não tem burro só tem homem que dirige os tratores e as coletadeiras aqui não tem capitalismo aqui tem o capitalismo selvagem o Brasil é isso fazer revolução aqui mostrou Pernambuco é fácil eu quero ver fazer aqui aí o Lula foi recolhendo o mapa em câmera lenta nós fomos do PT quem pode unir o pré-capitalismo ao capitalismo desenvolvido do ponto de vista da classe operária no campo e na cidade ao partido dos trabalhadores o senhor está enganado nosso partido veio para ficar e o nosso partido veio para transformar como quem diz fazer aqui é fácil vai lá fazer vai lá né e o Fidel passou ficou olhando para ele e o Lula foi desenvolvido aí depois cada um de nós falou né sobre o que a gente podia incrementar as nossas relações e tal mas houve um impacto a partir deste momento o Fidel cravou respeito ao Lula está certo estabeleceu prioridade nas conversas nas opiniões entendeu porque foi uma não foi um cara que foi lá capacho não foi um cara que foi lá puxar o saco não foi um cara que foi lá subalterno entendeu falou vai devagar porque aqui o Andorra é diferente está certo então eu tenho eu vi coisas do Lula muito importantes muita eu vivi coisas com ele está certo e do Partido dos Trabalhadores bem a gente porque a gente acabou indo para o período desse seu barcelia mas você antes de começar a entrevista estava falando da eleição de 82 e aí você não vai ter como contar todos os casos eu queria que você falasse um pouco pelo menos para a gente registrar essa experiência da política eleitoral ainda nesse período de construção está cheio olha o PT tem coisas incríveis incríveis eu e o Elton Dias ainda vamos escrever um livro sobre o anedotário do PT porque tem coisas incríveis coisas só só contando e tem coisas emocionantes e tem coisas engraçadas no começo do PT esse José Sicote que foi foi deputado foi fundador do PT era metalúrgico em Santo André esse cara era uma figura ele vai foi preso e aí o cara só conhece o Marx ele falou não conheço é é comunista rapaz você conhece o Marx não conheço não senhor você conhece o Marx não conheço não senhor fala a verdade você nunca leu um livro do Marx não senhor aí o cara saiu o delegado da polícia federal saiu e voltou com um retrato do Marx você não conhece esse cara ah esse cara eu conheço mas não sabia que ele escrevia livro não ele é o avô do fulano de tal não se dá o que? se o senhor tivesse me falado esse aí eu conheço esse é o avô do fulano de tal esse cicote outra vez eu já contei aqui pra vocês vou repetir comício de encerramento da campanha de 82 Lula candidata a governador Jacob Itar Hélio Bicudo encerramento de São Bernardo em Santo André em cima de um caminhão todo mundo fazendo discurso e o cicote mamado 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 enrolando a língua e fez um discurso ah porque tem que botar no PT porque o PT é isso e nós vamos no trem e o PT e o que é que tá acabou nós descemos numa escada né e estamos andando pro carro o Lula abraçado com a Marisa eu ali do lado aí uma professora para em frente do cicote e fala eu gostei de você eu vou botar em você você fala com a alma você fala com a verdade e não sei das quantas e você me emocionou a única coisa que eu acho é que o PT tinha que falar do meio ambiente o PT não fala do meio ambiente não fala e não vai falar dona porque esse negócio do meio ambiente é pro MDB o PT a favor do ambiente inteiro aí a Marisa olhou e falou assim acabou de perder um voto ai meu Deus do céu teve teve o PT no começo tinha um companheiro eu não me lembro o nome dele ele era advogado de Goiás e o cara muito legal ele foi o primeiro candidato a governador que nós tivemos em Goiás ele tinha um jipinho e no jipinho ele pôs duas cornetas então ele chegava na cidade ia na matriz na praça da matriz e ele mesmo anunciava atenção 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 hoje grande comício no Largo da Matriz às seis da tarde com a presença do futuro governador do estado de Goiás fulano de tal que era ele próprio e andava e andava e chamava todo mundo e não sei quando fugia com o jipinho e dormia quando chegava às seis horas ele chegava com o jipinho tinha quatro ou cinco pessoas aqui então fazia o discurso esse cara sei lá não teve três quatro mil votos mas ele ele fazia ele fez a campanha ele o jip e assim chegava atenção hoje o futuro governador ele se apresentava olá tudo bem estou aqui vou fazer isso vou fazer aquilo e não sei das quantas e eu sou do PT e vou ser eleito e o cara tinha a convicção que ia ser eleito mil votos mas era uma figura também teve um outro que foi para o município acho que é esse mesmo esse rapaz mesmo foi para o município que chamava Cachorro Sentado o município está certo e ele chegou lá e falou hoje às seis horas Oswaldo de Alencar Rocha é o nome do cara hoje não percam seis horas da tarde um grande comício com a presença do futuro governador de Goiás Oswaldo de Alencar Rocha e não percam não percam não percam seis horas ele encostava eu sou Oswaldo de Alencar Rocha sou o futuro governador de Goiás o PT não sei nas canas e ele falou assim povo o município era Cachorro Sentado povo de Cachorro Sentado sentadino aí o cara fez assim ele olhou e falou assim povo cachorrento sentado ele olhou para o cara e falou assim como é que é o nome da porra do município aqui o cara falou não não está dando para escutar fala mais alto o cara fazia assim que não estava dando para escutar e ele falou ai doida boa o momento é que o só tem doido não tem? mas aqui o Lula os comícios eram eram grandes eu achei eu achei no dia da votação do Lula para governador a BBC procurou de manhã no comitê o que que eu estava achando eu falei para a moça da BBC eu falei ó vem de noite que o governador vai estar aqui vocês não vão ganhar vão ganhar assim pô vai ganhar o Montoro que Montoro coisa nenhuma vai ganhar o Lula não sei o que vocês vão perder o Jânio que Jânio quadro coisa nenhuma vamos ganhar o Lula ó bicho nós pegamos o quarto lugar nós não entendíamos nada de eleição nós não entendíamos nada de eleição e antigamente para entrar no PT era difícil não era fácil não era fácil não você tinha um pouco da igreja católica então o cara queria entrar recebia o estatuto do PT a carta de programa mínimo a carta de princípios de programa que o Perseu Abramo que fez e o cara lia e voltava no núcleo daqui a 15 dias e o núcleo sabatinava a pessoa o núcleo sabatinava a pessoa e se a pessoa não fosse bem ficava de segunda época então a gente chamava isso de tinha que tinha que passar por um período de confissão de como se chama na igreja católica catequese tinha que ter uma catequese um dia foi chamado para ir fazer uma análise de conjuntura no núcleo da Vila Prudente aqui em São Paulo tá certo e aí o cara me falou você vai lá não sei das quantas e tal nós vamos ter um pessoal que vai ser filiado não sei das quantas e tal eu fui sentei lá no núcleo na igreja tá certo no salão paroquial que foram os primeiros núcleos do PT e aí começa vai tudo bem isso antes de fazer análise companheiro que é da executiva tá aqui nós vamos nós vamos ver você leu o material leu o que que você tem dúvida não não tem assim assim então companheiro tem companheiros e companheiras tem alguém que é contra que ele se filiar não não tem tá filiado companheiro e assim foi andando chegou num cara tá certo aí tal não sei das quantas lê leu tem alguém que é contra uma senhorinha levantou e falou eu sou contra rapaz aquilo me cortou o coração mas por que que a senhora é contra eu conheço esse daí esse daí bate na mulher eu olhei assim é eu conheço ele bate na mulher e se ele bate na mulher ele não sai pra entrar no PT e o cara rapaz foi ficando sabe o que aconteceu o cara foi recusado pra entrar no PT foi um vexame eu fiquei com pena do cara eu queria agradar o cara vem cá amigo não 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 é por causa é porque o cara foi submetido a um vexame público que ninguém sabia que ele batia em mulher a mulher eu sou vizinha dele ele eu escuto os gritos da mulher dele ele chega encachaçado lá ele bate na mulher olha que absurdo e aí vai ficar não vai ficar não sei das quantas não vai ficar ainda o presidente do núcleo falou assim ó por enquanto o senhor também estuda mais um pouco ai que vergonha e a mulher não deixou rapaz não deixou e ninguém deixou no núcleo o cara foi embora envergonhado o PT era assim inauguração do núcleo do PT no Piauí uma combisinha velha levando as pessoas para o fundo de uma igreja um monte de senhor velhinho tá certo com chapéu aqueles caras trabalhador rural e aí o rapaz ó nós estamos aqui hoje meu companheiro veio aqui para fazer uma análise de conjuntura dirigente nacional do PT veio aqui para fazer uma análise de conjuntura no dia da inauguração aí o velhinho levanta a mão assim diga seu fulano o que é conjuntura aí esse menino olhou e falou assim vou explicar para o senhor tem um magotinho de pessoas aqui que pensa de um jeito tem um outro magotinho de pessoas aqui que pensa do mesmo jeito que aquele tem um magotinho de pessoas aqui que pensa do mesmo jeito desse daqui com a juntura de todos nós vamos fazer força entendeu cara entendi estava inaugurando sabe quem que é esse rapaz aqui que fez essa análise de conjuntura o Wellington Dias o governador do PT hoje foi deputado foi senador e é o melhor governador do Piauí eu voltei cheguei aqui conversando como é que foi foi bem e falei ó a melhor definição nem a Marilena Chaui dava uma definição tão boa de conjuntura como esse moleque deu com a juntura de todo mundo a gente segue o objetivo olha que coisa isso é o PT rapaz é o PT olha a experiência política do Brasil aí voltando voltando então não sei se você quer falar ainda da reação internacional mas aí vem a trajetura é é uma outra experiência como é que foi essa campanha começando pela campanha isso a campanha eu acho que foi eu acho que foi o contrário aqui foi o diferente vocês achavam que iam ganhar em 82 e em 88 não começou ninguém dando nada aí foi assim e 80 nós fomos bem na constituinte tá certo a bancada do PT se sobressaiu na constituinte tá certo o Lula foi nota 10 na constituinte todos os deputados do PT a Benedita foi nota 10 então nós somos um auge né eleito para 86 de 86 a 88 a feitura da constituinte e aí o Lula já mandam do partido os candidatos lá em São Paulo é o Plínio de Arruda Sampaio a prefeita e a gente falou não vamos vai ter prévio e pusemos a Luísa Herondina então saíram quatro candidatos pré-candidatos o Plínio a Luísa Herondina tá certo eu e o vereador é ai meu Deus do céu eu já vou me lembrar o nome da zona sul João Carlos Alves tá certo os quatro bem e vamos para a prévia evidente que a prévia aqui era entre o Plínio com o apoio e a Herondina e nós aqui era meio de contrabando tá certo o João Carlos e eu retiramos para apoiar a Luísa Herondina ok e ficamos três contra um e os três a Luísa Herondina ganhou a prévia virou candidato ao virar candidata foi escolhido como vice nós começamos a campanha com um por cento de opinião pública e nessa época o Plínio sem ser candidato já tinha dez por cento então os jornais diziam que foi um brutal erro do PT de colocar a Luísa Herondina saindo de dez para um e a gente foi fazendo a campanha foi fazendo foi fazendo e fomos subindo aos poucos três por cento cinco por cento tá certo nós tínhamos o Maluf tá certo como adversário nós tínhamos o Leiva do MDB como adversário o Ayrton Soares do PDT como adversário tinha saído do PT e outros candidatos menores mas a disputa era entre o Leiva e o Maluf e nós começamos a subir andando pequenos comícios andava para chuchu ela na zona leste eu na zona sul no dia seguinte eu na zona leste ela na zona sul a gente foi andando e foi multiplicando e foi andando e foi subindo e foi subindo e foi subindo a militância do PT reclamando muita falta de dinheiro porque se dizia a boca pequena que como nós tínhamos inventado a Luísa Herondina nós que parimos ela nós que embalássemos tá certo então havia uma certa distância dos cofres oficiais do partido da nossa campanha e nós fomos andando andando a primeira vez que eu senti que a gente podia ganhar foi no seguinte fato na zona leste na fazenda da Juta numa reunião de militantes os militantes reclamando da falta de material e eu tinha vindo pela estrada e tinha visto um morro escrito em letras garrafais leiva e nossa um dos meninos lá nós só temos cal nós não temos papel aí eu falei ó se tem cal sobe lá naquele morro que tá todo dia escrito leiva daquele jeito ó leiva o L já tá pronto o E vocês apagam as duas tirinhas e mexem põem uma perna fica Lu o I tá na linha tá certo o V vocês tiram aqui vira Luísa aí os caras falam nós vamos fazer isso amanhã tá bom no dia seguinte amanheceu Luísa os caras do leiva no dia seguinte foram lá e puseram leiva no dia seguinte a militância do PT foi lá e pôs Luísa de novo os caras puseram leiva a militância pôs Luísa e ficou Luísa e tinha militante do PT que parava lá pra ficar tomando conta daquela porra daquele morro que ninguém podia mudar pra leiva e virou Luísa e o povo ia passando no o povo ficou no ônibus olhando Luísa leiva Luísa leiva Luísa quando ficou Luísa parece que caiu na cabeça do povo é Luísa começaram a considerar a possibilidade da gente ganhar a eleição ó ganhou a eleição teve o eu tinha um cunhado com um cunhado que trabalhava na Globo e ele me telefonou e falou pra mim ó saiu pesquisa do Ibope vocês estão um ponto na frente do Maluf mas a Globo decidiu não veicular falei como? a Globo decidiu não dar eu cancelei a minha agenda fui pra Globo na Avenida São João subi lá em cima fiz um escândalo e fiquei lá vai dar porque vai dar porque eu sei que não tem pesquisa tem pesquisa e nós estamos um ponto na frente não sei das quantas e tal e isso e aquilo e aquilo e aquilo e aquilo até que chegou antigamente o Jornal Nacional era às oito não é oito e meio oito dez para as oito o cara falou assim ó veio a Ordem do Rio e nós vamos dar eu desci atravessi a São João no Boteco tomando um café escutei reviravolta em São Paulo Luiz Herondino em primeiro lugar um ponto na frente de uma luz isso aí incendiou a militância foi um rolo sabe como é que você a sensação que eu tenho de quando você o povo quando o povo decide amigo sai de baixo não tem agenda não tem organização eu saia de manhã com um papel numa tabuleta de Eucatex pra saber as minhas atividades eu tinha que terminar no Sumaré eu terminava na Penha o povo vai te levando pra onde você vai e a gente foi subindo e a Luísa foi uma vitória extraordinária foi uma coisa impressionante 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 me lembro que o nosso comitê era numa travessinha ali da Avenida Liberdade um muquifo muquifo você subia o comitê numa escada de madeira e ela ia rangendo então você sabia que tinha gente subindo pelo barulho que fazia a escada eu me lembro que o Maluf que foi o grande derrotado o Fantástico pegou ele e levou ele no nosso comitê e ele subiu e olhou e falou assim eu perdi pra isso as pessoas aqui ele ficou impressionado porque era uma pobreza miserável miserável e nós deu uma grande campanha eu briguei com ela ela brigou comigo tá certo e eu fiquei afastado da prefeitura acho que talvez tenha sido a primeira acusação de malversação que fizeram no PT não se provou nada a pessoa que denunciou foi processada como denunciação caluniosa entendeu mas isso serviu pra antagonizar uma briga interna no PT eu tinha condições de assumir minha vaga na câmara saí da prefeitura foi pra câmara no primeiro suplente isso e aí o Eduardo Jorge veio pra assumir e eu fui morar com o Olívio Dutra e com o Lula no mesmo apartamento aí nós ficamos lá e tal depois disso a vida me levou a outras reeleições e eu acabei sendo deputado com a Luísa e na em 2005 quando eu fui candidato à presidência da câmara eu fui conversar com ela e ela disse eu vou votar em você eu vou votar em você porque eu acho que a gente o tempo passou hoje eu estou mais madura eu acho que a gente não devia ter se separado e hoje eu converso com ela normalmente mas eu passei muitos anos magoado muitos anos chateado você tinha ficado quando? tempo na prefeitura um ano um ano e pouco isso isso foi foi na eleição de 89 do Lula que nós perdemos pro Collor então foi muito o problema do PT muitas vezes eu acho que é o próprio PT entendeu eu acho que o PT se o PT se o PT se unir se o PT não tiver cotovelada se o PT não tiver disputas o PT é imbatível nas coisas ainda hoje está certo ainda numa situação agora esse desafio agora esse desafio do executivo esse foi o primeiro momento foi tinha Fortaleza que a gente ganhou de Santos a eleição nossa aqui em São Paulo ela se expandiu para Campinas Santos entendeu ABC inteirinho foi o cinturão vermelho mas governar porque São Paulo é maior que o nosso país inclui o orçamento a complexidade da máquina e a Luisa tinha essa máquina muito forte também de movimento isso e veio pela esquerda digamos assim essa escolha então o choque de realidade o que é governar antes da da posse o Jânio era o prefeito e a gente quis montar uma comissão de transição está certo e a gente pediu uma conversa com o Jânio e o Jânio nos recebeu eu achei estranho que eu cheguei na porta do gabinete pela primeira vez do Ibirapuera eu nunca tinha entrado lá tinha um par de chuteiras na porta não insista o prefeito pendurou as chuteiras aí entramos sentamos né o Jânio tinha sido vereador com o meu pai em 1948 na câmara aqui e ele falou o que que você é dona Luisa eu falei sou filho tá bem conheci seu pai gostei muito dele gostava muito dele brigava muito com ele mas gostava dele e aí virou parabéns dona Luisa aquele jeito me permita uma pergunta dona Herondina a senhora não tem maioria na câmara como a senhora vai fazer aprovar os seus projetos do executivo Luisa Herondina fez um discurso ideológico né pelo convencimento eu sou fui vereadora conheço a câmara conheço o mecanismo nós vamos dar um outro jeito né e nós vamos fazer convencimento nós vamos debater os nossos projetos com os vereadores nós vamos ganhar maioria no convencimento Jânio olhou pra ela assim dona Herondina tenho pena da senhora assim mesmo tenho pena da senhora eu aqui reservo todas as segundas-feiras para atender três vereadores e dando o direito a eles de cada um me fazer três pedidos e sabe o que eles me pedem dona Herondina emprego emprego e emprego aí a Herondina falou mas cada um tem um jeito de governar nós amigo vou contar uma coisa pra você engraçada nós fizemos ganhamos a eleição e fizemos um comício comício de encerramento o Ayrton retirou a candidatura pra apoiar a gente no comício da Praça da Sé tinha mais de 150 mil pessoas na Praça da Sé aquele puta nossa já embalados pra ganhar tá certo vamos ganhar aquela coisa e a gente sentava quando chegava nos comícios tinha uma comissão do programa que dizia pra nós hoje seria bom falar de educação hoje seria bom falar de transporte no comício da Praça da Sé a Tereza Lajolo chegou e falou tem que falar de transportes nós analisamos as contas e orçamento da prefeitura e vai dar pra gente congelar as tarifas por um ano isso aí pode anunciar a Luísa olhou pra mas vocês checaram essas contas tá certinho vocês conferiram tem certeza disso a Luísa a gente fez tudo hoje de manhã a gente reviu tudo a Luísa falou acho que eu vou falar de educação aí eu falei pra ela assim Luísa eu posso falar disso ela falou fale se você quiser fala bom eu vou falando gente 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 e chega o vice-prefeito e o prefeito e eu então falo vamos na eleição e eu quero dizer aqui publicamente que pelo que nós estamos sabendo das coisas da prefeitura nós vamos congelar a tarifa de ônibus por seis meses seis meses eu dividi de um ano pra seis meses aquela porra daquela praça da Sé subia e descia eu fui mais aplaudido do que a Luísa a Luísa falou não porque é educação bom entramos na prefeitura é entramos na prefeitura tá certo rapaz não deu vinte dias na prefeitura reunião do secretariado de emergência da Tereza Lajolo que passou a ser secretária de transporte de São Paulo olhando e falando que tinha que atualizar a tarifa e eu não porra que que é isso não não sei se não fizeram as contas mas não era assim tem amassado não sei das contas a gente viu e tem a pressão gente bom ameaçando aumentamos acho que deu um mês e meio a gente aumentou essa discussão virou madrugada né todo secretariado a gente quase se engalfinhando por causa desse assunto cem dias de governo a gente resolveu de comemorar os cem dias tá certo então a Luísa foi pra zona sul e eu fui pra zona leste tá certo na igreja matriz da zona leste né Dom Angélico marcado às seis da tarde eu cheguei lá umas seis e meia cheguei uma meia hora atrasado quando eu entrei eu achei que eu não eu não eu não não estava recebendo as palmas que eu merecia entendeu um negócio subiando aqui eu falei vai deve ser porque eu me atrasei né e o Dom Angélico falou ó o vice-prefeito chegou não sei das coisas vamos compor a mesa tá um pouquinho atrasado e tal quando eu te passaram pra mim eu falei ó eu queria pedir desculpas eu ter chegado atrasado mas eu quero dizer o que nós fizemos nesses cem meses aí um cara lá de trás vai falar boa nenhuma vai falar boa nenhuma espera aí e ele entra na nave da igreja munido com um negócio que eu comecei a olhar que eu achei que era um tijolo eu falei esse cara vai me jogar um tijolo e ele vem não vai falar nada não não vai falar nada não e ele vem vindo vem vindo quando ele chega ele arranca o microfone da minha mão põe o porra do tijolo na mesa e era um rádio espica um gravador e ele põe perfect e aí tá o meu discurso na praça da séria eu levei alguns minutos alguns segundos pra identificar que era eu e aonde que eu tava falando aquele negócio meu companheiro quero dizer que nós vamos congelar as tarifas por seis meses e não sei nas cartas ele olhou e falou como é que o senhor explica isso aí eu ia pegar o microfone de novo ele voltou o cara foi muito ruim comigo ele fez maldade ele voltou a fita e voltou de novo e fez a igreja estudar pela segunda vez o meu discurso eu queria eu queria estar longe dali até hoje eu tô aqui me sentindo aí eu peguei o microfone e falei olha de fato fui eu que falei expliquei que tinha grupos de análise pelas análises que a gente tinha feito mas uma coisa é você tá fora fazer análise depois quando você entra a situação é diferente não sei das quantas e fui explicando inclusive fiz os cálculos que a gente não deu o que os empresários queriam que deu menos mas de qualquer forma teve por causa isso, isso, isso na saída eu acho que melhorou um pouco os aplausos tá certo acho que eu me saí bem saí mais ou menos mas eu queria esganar esse cara entendeu eu falei Steve mas é isso quando eu entrei no carro tinha um ajudante de ordens militar o cara falou doutor perfeito só foi bem pra chuchu aquele provocador eu falei o cara não é provocador não eu falei aqui e eu aprendi que não pode prometer o que você não pode entregar entendeu então hoje eu sou um cara muito mais cauteloso do que a própria Luiz Irandina nessa época hoje eu né muitas vezes na campanha do Lula em outras campanhas eu falo ó não vamos falar isso isso aqui tá errado a gente não consegue provar então eu sou um cara mais acentuado diga é bom você falou que você teve várias experiências parlamentares depois sempre como federal sempre como federal isso foram dois mandatos e meio isso e é o que que você te marcou assim dessa experiência parlamentar eu acho que a melhor experiência que eu tive parlamentar foi no governo do Lula tá certo eu tinha uma sempre que eu era deputado eu ficava na comissão de justiça porque ser advogado etc e tal ou na comissão de direitos humanos que é um pouco a minha trajetória então ou em ambas tá certo quando era possível eu ficava em ambas se não eu ficava titular na CCJ e suplente na direitos humanos na eleição do Lula eu fui presidente da comissão de justiça e fui presidente da comissão de direitos humanos tá certo e fui candidato à presidência da câmara e vivi um processo muito ruim de divisão do partido eu ganhei uma prévia dentro da bancada do PT a bancada do PT tinha a maioria na câmara tá certo o presidente da câmara do João Paulo de Osasco João Paulo Cunha nossa bancada ou elegeu por ser a maior bancada é um costume da câmara então nós faríamos o seu sucessor então se estabeleceu um processo de prévias internas muitos candidatos todos com legitimidade tinha o Virgílio, Arlindo Luizinho Paulo Rocha eu um monte de gente e nesse processo se estabeleceu como critério que você quem votasse a bancada podia votar em dois nomes você ia em primeiro lugar e ia em segundo o de primeiro lugar você multiplicava por 10 e o de segundo lugar você multiplicava por 5 eu tinha sei lá da bancada do PT 15 deputados que me votavam em primeiro lugar mas eu era o segundo de quase todos os outros entendeu? então quem apoiava o Arlindo apoiava o Arlindo em primeiro lugar e o Virgílio em segundo quem apoiava o Luizinho e assim sucessivamente então pela soma eu era quase uma unanimidade de segundo para todo mundo eu ganhei a prévia e isso fez com que o Virgílio Guimarães que queria ser e era apoiado pelo João Paulo Cunha não respeitasse o resultado da prévia e se lançasse candidato a vulso então eu como candidato oficial do PT eu sofri muito nesse período e o Virgílio como petista é candidato a vulso tá certo? e participamos de muita gente dizendo que o meu perfil não servia para ser presidente da Câmara porque eu era muito duro que eu era com essa pauta de direitos humanos que eu não jogava futebol que eu não cumprimentava as pessoas os negócios que você não tem como reagir tá certo? e fui sendo antipatizado nessa história e eu pedindo para o partido pedindo para o governo que centralizasse o Virgílio porque ele perdeu a prévia e no PT quem ganha a prévia leva não tem essa história e eu me dispus até com o Lula sobre isso tá certo? porque o Lula ficou assistindo de longe em cima do muro dois companheiros se degladiando se degladiarem e eu disse ao Zé Dirceu e disse ao próprio Lula e disse as pessoas do governo nós vamos perder essa eleição e de fato a gente perdeu para o Severino Cavalcante foi uma derrota que foi se você pensar bem foi a partir da minha derrota que a direita começou a crescer logo em seguida veio o Mensalão entendeu? logo foi nós fomos criminalizados hostilizados foi a primeira vez que a direita no parlamento durante o governo Lula verificou que ela tinha condições de derrotar o PT e que ela derrotava o PT na divisão do PT então ela baseava na intriga se entregava as pessoas e assim esse eu fiquei muito muito magoado muito muito tocado com isso porque primeiro que eu achava que a Câmara já não era mais o meu lugar se a Câmara a maioria da Câmara conseguiu me trocar pelo Severino Cavalcante é que eu não valia porra nenhuma mesmo era melhor voltar para casa e eu então fui me esmorecendo um pouco do meu mandato fui deixando esvaziar e voltei para São Paulo tá certo? e fiquei muito eu não quero contar essas coisas mas fiquei muito decepcionado com a conduta do governo tá certo? também do próprio Lula que ficou assistindo a gente brigar internamente e tal e fui me afastando voltei para São Paulo para o meu escritório de advocacia e retomei a minha caminhada durante esse período você também manteve alguma atração profissional né? sim sempre eu nunca larguei nunca larguei eu sempre né eu tinha meu escritório funcionando mas sustentação oral de entrega de memorial essas coisas eu fazia eu nunca abandonei a advocacia e um caso que foi importante muito importante o trágico foi o assassinato do Celso Daniel você fez uma atração importante também isso foi importante para você falar um pouco posso falar com muita tranquilidade sobre isso Celso Daniel foi sequestrado e morto ok? no dia da morte do Celso Daniel eu recebo um telefonema do Genuíno e o Genuíno me diz olha acabou de sair a notícia que o Celso Daniel morreu e a gente está confirmando isso e eu queria que você fosse ver essa situação e eu então saí da minha casa e fui até a delegacia perto do CEAGESP para onde eu soube que o Celso Daniel de Juquitiba o corpo ia ser trazido ali tá certo? e fiquei lá espera me lembro de vir uma hora depois que eu estava lá o Renato Simões do PT e o Jamil Murad do PCdoB tá certo? que é médico e de fato quando o Celso chegou a gente entrou na sala tá certo? eu sou criminalista então eu sou voltado para essas coisas então tirou o lençol e eu já fui olhando e vi sete orifícios naquela época não me lembro direito mas sete orifício de entrada e orifício de saída então minha primeira conclusão ele foi executado foi uma execução certo? e aí depois eu fiquei lá fizeram uma perícia eu tive uma discussão com o médico perítico que o médico perito queria pôr todo mundo para fora e não sei das quantas e eu temei com ele que a gente queria ver e não sei das quantas e aí acabamos fazendo um acordo o Jamil Murad ficou dentro que era médico e a gente saiu e depois eu telefonei para o Gilberto Carvalho pedir para mandar uma roupa tá certo? trocamos o Celso Daniel pusemos ele no caixão veio o corpo de bombeiros a gente pôr em cima e seguimos para São Bernardo levamos o o Celso Daniel para para ser velado na Câmara Municipal de Santo André e me lembro que o o irmão dele mais velho chegou para mim e perguntou se havia sinais de tortura nele eu disse que eu não tinha visto e não vi mesmo tá certo? e dois dias depois o Lula me chama na casa dele eu chego na casa dele no apartamento lá em São Bernardo tá ele o Genuíno o Zé Dirceu e eu e o Lula fala pra mim Mococa pare o que você tá fazendo e acompanha esse assunto do Celso Daniel porque faz seis meses nós perdemos o Toninho até hoje a gente não sabe como é que ele morreu agora é o Celso Daniel que coordenava o programa que vai coordenar o programa de governo no final da campanha eu não sei onde o que que é isso eu quero que separe tá certo? eu era deputado tá certo? e falei tudo bem liguei pra presidência da Câmara e perguntei ao Aécio Neves que era o presidente da Câmara eu quero pedir licença da Câmara tá certo? porque eu vou acompanhar o assunto do Celso Daniel o Aécio falou assim não, não precisa pedir licença você vai fazer isso em nome da Câmara eu vou fazer uma designação sua e de fato designou tá certo? foi feito de falta no plenário essas coisas e eu fiquei aqui bem então primeiro houve uma puta numa discussão quem era a delegacia que ia tomar conta do caso do Celso Daniel o delegado de Santo André queria que fosse lá em Santo André porque o prefeito era de Santo André o Tuminha queria que fosse em Juquitiba porque lá em Juquitiba que foi encontrado o corpo e o DHPP queria que fosse o DHPP porque afinal de contas era um homicídio e foi um rolo tamanho até que a polícia de São Paulo decidiu que era o DHPP doutor Armando no DHPP aí eu chego lá primeira audiência investigação me apresenta esse doutor Armando eu estou aqui em nome da Câmara dos Deputados vim acompanhar isso aqui o que o senhor precisar estou à sua disposição ele falou não doutor fique aqui aí tinham três promotores de Santo André mais um escrivão mais um tal começamos a ver o que que ia fazer o que não ia fazer e etc ponto bem o senhor me chama qualquer coisa que o senhor precise eu estou à sua disposição ele falou não tem problema dois dias depois alguém me diz que eles vão fazer a reconstituição dos crimes do crime e eu então vou ao DHPP subo e falo doutor Armando o senhor vai fazer a reconstituição eu vou quando? ele falou umas nove dez horas da noite eu vou começar do restaurante para trás aí eu falei do restaurante para trás? ele falou não é tá bom eu desci entrei no meu carro e falei para o meu motorista está errada dessa reconstituição não vai reconstituir o crime do restaurante até a rua dos três tombos onde o Celso foi arrebatado e eu falei para o meu motorista toca para a rua dos três tombos cheguei lá na rua dos três tombos estava o doutor Armando os três promotores a imprensa toda luzes holofotes fio aqueles fios separação preservação de local aí eu me apresento lá falei doutor Armando ele falou doutor Guilherme o senhor me desculpe nós mudamos o itinerário e eu não tenho o seu telefone celular aí eu falei eu vou dar aí eu tirei meu cartão e dei dei para os promotores e disse doutor Armando deixa eu falar uma coisa para o senhor nem a ditadura conseguiu me dar bypass e eu estou aqui para ajudar ele não não então já deu uma enquadrada aqui aí foi a reconstituição não sei das plantas e tal depois esse caso do Celso Daniel dá para escrever um livro pessoas confessaram ter matado o Celso Daniel e não eram pessoas que estavam presas na Bahia em Roraima disseram saber quem matou a gente foi lá ouvir não era então foi um caso muito futricado muito né furado e tal em função dessa desorganização eu propus que a gente fizesse umas reuniões sexta-feira final da tarde fazia uma reunião de avaliação do que a gente do que a polícia tinha feito nessa semana e projetava o que ia fazer na semana seguinte tá certo numa reunião dessas um desses promotores levantou e falou assim eu tenho a informação de que o caso é um caso é um crime passional o Celso Daniel é homossexual tinha um caso com o Sombra brigou com o Sombra e o Sombra fez esse assunto aí eu perguntei pro delegado isso tá no papel o delegado falou não falei não doutor então deixou falar uma coisa se tiver no papel eu sou favorável a gente investigar tudo que tem no papel agora se for assim eu tenho informação e a informação não consta dos autos eu sou contra e o delegado falou não o senhor tem razão não vou então vamos pra frente 15 dias depois nessa mesma reunião que a gente fazia de balanço esse mesmo promotor eu tenho dito aqui que o caso do Celso Daniel é passional houve uma festa eu fui informado que houve uma festa de Natal no gabinete do prefeito de Santo André este ano e o Celso Daniel começou a cantar uma professora e o marido da professora encostou nele e falou essa daí tem dono e sai de perto porque senão você é um homem morto aí eu olhei e falei está no papel? não está no papel falei então não está no papel só vê uma coisa uma hora ele é o maior viado de Santo André a outra hora ele é o maior garanhão de Santo André assim não tem investigação que sustente então se tiver no papel eu sou favorável eles não sabem disso mas essa segunda informação eu fui atrás sozinho eu está certo? fui atrás e fiquei sabendo que o Celso Daniel ficou fazendo grassejo com a moça e fiquei sabendo que o marido da moça falou larga que ela tem dono e eu fui atrás e verifiquei que o marido dela não tinha porra nenhuma a ver com nada e que esse episódio se encerrou ali no dia está certo? mas eu fui atrás está certo? aí o tempo passa a gente começa a descobrir coisas está certo? e acaba descobrindo está certo? quem tinha participado porque na favela está certo? houve informações veja só como é que são as coisas uma empregada doméstica de um diretor da rádio Jovem Pan comentou com esse diretor que foi lá na favela que estavam dizendo que o Celso Daniel tinha ficado lá escondido pelos caras está certo? esse diretor conhecia um delegado do DEIC não do DHPP do DEIC está certo? e avisou esse delegado esse delegado foi lá ouviu a empregada pôs gente na favela e acabou chegando alguns nomes está certo? e acabou prendendo um dos caras está certo? o cara que teria decidido pela morte do Celso Daniel não foi o cara que executou foi o cara que decidiu o Celso Daniel estava preso num lugar está certo? a televisão de meia e meia hora punha a cara dele na televisão falando sobre o sequestro informações sobre o sequestro e não sei das quantas o cara que comandava a quadrilha daqui de São Paulo ligou para esse cidadão na favela e falou para ele libera o cara é truta por quê? porque era o cara que aparecia todo momento viu? esse rapaz vou liberar ele para o alto porque ele já viu a minha cara ou seja ele tinha a decisão de matar de executar o Celso Daniel por causa da publicidade entendeu? os caras sequestraram pensaram que era um sequestro comum que a pessoa sequestrada era uma pessoa comum começaram a ver a foto dele o prefeito Santo André entendeu? o cara que era comandante falava solta o cara que o cara é truta tá certo? o cara falou não vou soltar vou soltar para cima tá certo? porque ele já viu a nossa cara tá certo? e tiraram o Celso Daniel e tal e o menino depois de algum tempo a investigação pegou a linha tá certo? porque tinham várias pistas que a gente ia e batia e não era até que pegou a linha certa e a gente chegou no menino que atirou e o menino que atirou narrou com detalhes como é que foi o Celso o cara decidiu matar o Celso tá certo? o Celso estava deitado na cama com olhos vendados depois ele sentado mandou vestir o sapato tá certo? falou para o Celso olha você vai ser libertado e venha comigo o Celso ficou em pé o garoto pegou tá certo? colocou ele dentro do porta-malas abaixou a cabeça dele para a tampa do porta-malas não bater tá certo? fechou a porta tá certo? o cara esse que disse que ia mandar ele para o alto dirigindo o Santana o menino do lado fizeram uma música tá certo? foram ouvindo chegou numa estrada onde o Celso foi executado o cara abriu o porta-luvas e entregou para o menino a água o menino saiu abriu o capô tirou o Celso virou o Celso nesta direção e falou ó o senhor vai andando devagar e o senhor só tira o capô quando o senhor não mais escutar o motor do nosso carro e o Celso falou tá bom o Celso agradeceu o Celso falou obrigado e o Celso foi andando tá certo? e quando deu sete oito passos o moleque atirou o Celso caiu o moleque entrou dentro do carro guardou a arma no porta-luz ligou de novo e foram voltar em silêncio tá certo? e essa foi a situação do Celso não teve mandante não teve crime político eu dei a minha participação por encerrada fui lá na direção do PT fiz uma explicação com mais detalhes do que eu tô contando pra vocês que a memória naquela época eu tava tinha um caderno sobre isso e fui depois chamei a família do Celso Daniel na minha casa o irmão dele mais velho o outro irmão que é casado com uma moça que foi secretária de educação dele uma japonesa e o irmão mais velho falou pra ele eu só acredito que foi crime comum eu falei eu tenho convicção que foi crime comum ele falou mas eu acho que não não foi eu acho que foi crime político aí eu falei pra ele olha se você acha isso você tem o direito de achar você contrate um advogado pra acompanhar em nome da família de aqui por diante tá certo? o caso eu dou a minha participação foi encerrada tá certo? e ele ok ok até logo até logo foi embora bom o tempo passa esse irmão do Celso Daniel começa a dizer que eu menti pra ele que o Celso tinha sido torturado e eu disse que não tinha sido torturado o que que é por que que o que que o que que aconteceu que mentira é essa pra que serviria eu dizer foi torturado ou não foi torturado eu não vi tortura eles apresentaram um laudo dizendo que o Celso tinha sido torturado um laudo particular a necrópsia do Celso não diz que ele foi torturado mas ser torturado ou não ser torturado né e aí a família constrói esse irmão constrói a ideia de que o Celso Daniel foi torturado tá certo porque os seus captores queriam saber do dinheiro que ele tinha no exterior eu conhecia o apartamento do Celso Daniel apartamento ridículo apartamento de um quarto um apartamento pequeno uma saleta o Celso Daniel era uma pessoa de vida modéstia modesta tinha dois carros um carro velho um calhambé o cara o patrimônio dele era incompatível com o da prefeitura entendeu ele era extremamente dizem que o patrimônio é incompatível com a sua função pois ali o patrimônio era inversamente incompatível com a função dele conta no exterior aí depois eu fiquei sabendo que esse cara achava que o Celso tinha dinheiro no exterior mesmo bom isso é um problema deles aí bom aí o irmão vai e fala com o Alckmin e pede a reabertura do caso e vai para a televisão e diz a solução do inquérito em que o doutor Greenhalgh em nome do PT eu não fui em nome do PT eu fui em nome da família em nome do PT participou foi uma fraude foi conduzido propositalmente para dizer que era crime comum quando na verdade é crime político e nós vamos falar com o governador e o governador determinou a reabertura do inquérito e disse para nós que nós escolhêssemos o delegado e nós vamos escolher um delegado a nossa confiança e agora a verdade vai aparecer de fato foi reaberto o inquérito e a advogada a delegada doutora Elizabeth Sato foi a escolhida pela família pelo Alckmin pelo secretário de segurança e tal para a reabertura do caso e ela fez oito meses de investigação e concluiu que o inquérito anterior estava com a razão entendeu pararam por aí não não pararam os promotores denunciaram o coitado do Sombra como sendo o mandante o coitado do Sombra teve processo crime ia para a júri só não foi para a júri porque morreu de câncer o Sombra foi morto por esta situação preso muito tempo e depois quando saiu da cadeia e foi responder ao processo em liberdade não saia de casa ele ficou recluso ele se auto puniu porque ele teve uma um reflexo uma conduta uma reação ruim no momento do sequestro era uma pajero está certo travada subiu a rua dos três dos três tombos foi abalroado fechado por dois carros um na frente e outro atrás a pajero era blindada se ele engatasse a quarta a tração e fosse ele passava por cima do carro e ia embora não tinha ele travou a porta está certo e os caras sai 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 armado sai 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 e ele se borrou entendeu ele não sabia o que fazer entendeu então ele inventou que o que o que o câmbio estava bobo ele inventou que a porta abriu está certo quem abriu a porta foi o Celso Daniel o cara que teve mais calma nesse episódio foi o Celso Daniel ele falou calma falou pro cara lá fora vou sair com calma o Celso Daniel saiu e foi sequestrar e esse sombra foi ouvido e o delegado perguntou qual que foi a abordagem a abordagem foi assim assim o que aconteceu o câmbio ficou bobo o delegado já tinha uma perícia da própria pajero da Mitsubishi dizendo que o câmbio não tinha tido defeito nenhum e e por que que a porta abriu a porta destravou não sei o que aconteceu no automático a porta destravou está certo e o delegado tinha uma perícia dizendo que o travamento da porta estava correto o delegado levantou me chamou doutor só quer vir aqui pois não eu vou prender esse filho da puta esse cara está mentindo dá uma olhada aqui e mostrou aqui e tal meu doutor espera um pouquinho fui lá e falei olha o sombra deixa eu falar uma coisa se você sabe você diz que sabe e diz o que sabe se você não sabe você diz que não sabe e diz por que que não sabe mas você não tenta consertar você fale o que que aconteceu porque você vai ser preso aí o delegado voltou e falou vou começar de novo o que que aconteceu aí ele foi falando ele acabou chorando dizendo que ele ficou com medo que ele amarelou entendeu e ele chorava nesse depoimento eu amarelei eu não sabia o que que eu fazia eu não sabia se eu ia pra frente porque se ele engata ele vai embora ele arrasta os carros o carro era blindado bom então foi isso que aconteceu tá certo o esse é o caso do Celso Daniel até hoje esse Bolsonaro fala do caso do Celso Daniel até hoje a extrema direita usa o Celso Daniel como se a gente tivesse matado o Celso Daniel entendeu impressionante essa situação até hoje eu tenho que dar explicações do caso do Celso Daniel e o delegado que acabou me elogiando a conduta porque ele ele num primeiro momento ele achou que eu tava ali vigiando pelo PT depois ele percebeu que eu tava querendo informação mesmo saber ajudar a chegar e ele sempre me defende ele fala o Celso Daniel teve comportamento impecável agora os promotores os promotores detonaram detonaram o PT detonaram a administração a família e os promotores puseram o Celso Daniel num charco de corrupção você sabe é um troço impressionante tá certo e e era um prefeito premiado prefeito premiado né ia ser ministro tá certo o Palocci só foi pra campanha do Lula por causa da morte do Celso Daniel o Palocci ia ficar lá em Ribeirão Preto como prefeito e o menino de o Patruz Ananias tá certo o Lula ficou entre o Patruz Ananias e o o Palocci eu tava na reunião que o Lula falou não eu preferia o Palocci tá aqui em São Paulo a gente é mais perto daqui e tal entendeu é essa situação Celso Daniel é um processo o até hoje a gente não sabe o Toninho o caso do Toninho e não há nenhuma possibilidade de mudança ou de algum fato novo que possa mudar as conclusões do inquérito do Celso Daniel ele foi um crime comum não teve nenhuma participação política não foi briga entre petistas não foi briga homossexual de ninguém até porque não era não foi briga de marido traído não foi nada disso foi uma circunstância se ele não tivesse passado naquele momento naquela hora naquele lugar ele tava vivo até hoje agora oferecer a oportunidade de uso político disso bom então acho que a gente já pode pros fins pros fins né tá bom mais geral assim né quer dizer as questões que a gente tem aqui um pouco pra estar conversando com todos aqui no estado uma mais assim um balanço sobre a democracia interna você mesmo tá participando agora também né do processo de 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 chapa pra propor uma redução de rumos do partido e tal então é interessante fazer um balanço talvez sobre essa questão do próprio da própria questão da democracia interna e já ligando isso pra discussão dos desafios também então deixa eu lhe dizer o mensalão por que que as coisas se agigantaram contra o PT porque o PT de um lado confiou na popularidade do Lula seu líder maior e de outro lado não enfrentou a direita como devia ter enfrentado na hora em que esses fatos começaram já no no início do do mensalão um dia o Gilberto Carvalho me telefone e fala o PR quer falar com você e quer que você vá lá na granja do torto que horas onze e meia da noite eu fui às onze e meia da noite cheguei lá na granja do torto entrei por trás pra evitar a imprensa e vem o Lula camiseta calção sandália baiana um uísque na mão e uma palomita um charutinho pequenininho que ele fumava na época e aí Mococa tudo bem tudo bem cumprimentei a Marisa tava ali jogando paciência nós ficamos lá fora uma conversa de cerca a Lourenço e aí tudo bem como é que vai e amanhã Paulo Okamoto vai depor e o que você acha não sei das contas e isso e aquilo e pá e pá e pá e pá e eu querendo entender o que que tirando as coisas o que que era e de repente ele fala pra mim Mococa o que que você acha do Ciro Gomes eu falei o que que tem do Ciro Gomes ele fala não pra Casa Civil eu falei não Lula eu não acho nada do Ciro Gomes pra Casa Civil a Casa Civil é o Ciro de Seu não não vão me entregar na primeira crise que acontece o cara que foi um dos responsáveis pela sua eleição pela nossa vitória não não tudo bem eu tô falando em hipótese falei não não eu não sou Zé Dirceu pá 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 pinto sobe desce sobe desce sobe desce né Mococa o que que você acha da Dilma eu falei pra que ele falou não na eventualidade da Casa Civil não espera um pouquinho eu sou Zé Dirceu já falei pra você que eu sou Zé Dirceu não tudo bem mas entre Dilma e Ciro o que que você acha não Dilma e Ciro eu sou Dilma tá então começamos aí chegou o Paulo Camoto você tem algum conselho pra ele depois amanhã ele falou não tá bem foi embora cheguei duas e meia da manhã em casa minha mulher p da vida né o que que aconteceu eu falei não quando dormi oito horas da manhã eu ligo pro Zé Dirceu na casa dele e aí Zé tudo bem tudo bem e você como é que você tá com o Lula Zé Dirceu eu falei tô bem por que eu falei não deixa eu falar uma coisa você tá garantido não tô bem tô conversado com ele aconteceu isso 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 ele falou não pode deixar que isso fica tranquilo não tem problema no dia seguinte às cinco horas da tarde ele tá fazendo o discurso de despedida dele saída da Casa Civil pra voltar pra Câmara dos Deputados e a Dilma tá nomeada ministra-chefe da Casa Civil acho que a gente cometeu um erro aí a gente entregou o anel com muita facilidade depois o anel o pessoal vai querer o dedo depois a mão depois o antebraço o braço e o corpo inteiro é assim que acontece a direita é assim ela só se sacia de te comer te comendo e te devorar te devorando bem aí fomos lá pro enfrentamento não sei das quantas o episódio Roberto Jefferson não sei das quantas o PT não sei das quantas são 470 naquela época se você se lembra quais foram as reações do Lula o Lula em Paris num jardim dizendo que esse assunto era Caixa 2 e que era comum no Brasil Caixa 2 depois o Lula dizendo que se sentia traído depois o Lula ao final do seu segundo mandato dizendo que agora ia sobrar tempo pra demonstrar que o Mensalão era uma farsa certo? enquanto isso o PT é emborcando na vasilha da corrupção sem ser corrupto sem ser corrupto isso é que eu não me conformo porque nós em termos de corrupção somos aprendizes de feiticeiros perante qualquer dos partidos existentes no Brasil esqueça nós somos alunos do Desuazô no Lalicorne e somos os responsáveis pelos desvios e aqui o Lalicorne é a Madre Teresa de Calcutá e nós viramos os corruptos na testa bom depois o Lula saiu e não não enfrentou também o Mensalão certo? achou que a sua reeleição porque nós arrumamos o slogan deixa o homem trabalhar deixa o homem trabalhar lembra quando cercaram é o impeachment eles falaram em impeachment do Lula o impeachment do Lula e a gente fala deixa o homem trabalhar deixa o homem trabalhar aí o Fernando Henrique fez um favor e disse não deixa eles ensanguentarem se esvaírem eles vão se enfraquecer e nós vamos ganhar deixa o homem trabalhar aí o homem veio trabalhando nós ganhamos indicou a Dilma ganhou na primeira eleição para a segunda eleição eu fui ao Lula no Instituto falei Lula volta 4 anos de Dilma já deu volta você não vou voltar volta você ela tem direito Legge de ser reeleita eu só seria candidato se ela desistisse de concorrer eu não vou pedir para ela volta Lula volta Lula volta Lula não vou voltar e eu então articulei alguns amigos que tenho na imprensa para a saída do movimento volta Lula e o Lula me chamou de novo lá no Instituto e falou pare com isso ele ficou sabendo alguém serviço de informação falou para ele quem está mexendo nisso alguém ele me chamou é pare tá bom a Dilma apanhou muito por ser mulher é verdade o país é um país machista é um país conservador mas a Dilma apanhou muito também por falta de habilidade no trato com o parlamento então hoje em dia eu acho que até ela reconhece que valia a pena ter tratado com um pouco mais de amizade de companheirismo de habilidade o parlamento nenhum governo esse Jair Bolsonaro escuta o que eu estou te falando em dois, três vezes ele vai ajoelhar no milho o vicinão ele não governa ele não governa então tem que ter habilidade tem que conversar tem que e você estava falando quando o assarinho no final do segundo mandato no auge 80% de popularidade ele também eu me recordo ele devia se dedicar a uma campanha super partidária pela reforma política e uma campanha global contra a fone e a questão da fone até o problema do Brasil no Brasil tem que ter desdobramentos em relação ao prefeito do Brasil mas essa coisa da reforma política ficou um pouco no limbo nós fizemos nós cometemos erros também eu era favorável que a primeira reforma que a gente tinha que ter posto em 2003 era a reforma política eu era presidente da comissão de justiça e aí o Palocci quis fazer a reforma da previdência a reforma da previdência desuniu nós Ivan Valente saiu Heloísa Helena saiu a filha do menino do Rio Grande do Sul do Tarso Gerro saiu nós tivemos uma defecção e foi um primeiro grande embate a gente podia ter evitado isso podia ter ido para a reforma política podia ter feito eleição ilícita partidária reforçar os partidos financiamento público tinha uma série de coisas que a gente podia ter feito tinha maioria essas coisas você tem que fazer logo no começo quando você tem bem aí o que aconteceu eu voltei para São Paulo saí fiquei aqui um dia eu vou visitar a Marisa eu sou advogado do Dario Morelli um cara muito ligado ao Lula ligado a Marisa tomou conta dos filhos desde criança e tal o Dario um dia me falou foi no meu escritório e falou vem alguém na saída estou conversando e falou vem alguém dos amigos do Lula você é o único que não foi visitar Marisa ainda por que você não foi? eu falei eu não fui não vou porque eu sei que lá no sírio-libanês tem uma lista com 20 ou 30 pessoas que estão autorizadas a subir a visitar e o meu nome não está lá e eu não quero ir lá e ficar lá embaixo alguém telefonando lá para cima para saber se eu posso subir eu não sou eu tenho vontade de visitar mas eu não vou nessa circunstância são as 11 horas da manhã são as 4 da tarde o Dario me liga você está podendo falar tem uma pessoa aqui querendo falar com você Pedro Lula vamos você não quer visitar Galega tudo bem mas não fica arrumando encrenca aqui que você não está na lista seu nome está na lista se você quiser você vem aqui e visita e não sei das quadras não é chusaco ou você quer que eu faça convite para você ver a Marisa eu falei não eu liguei para a minha ex-mulher que era muito amiga da Marisa a gente passava esse negócio do clube do a gente passava natal junto a gente passava carnaval junto a gente passava feriado junto a gente juntava os filhos a gente tinha uma atividade e a Marisa era muito amiga da Cida minha mulher e aí eu liguei para a Cida falei Cida o Lula está liberando para ver a Marisa vamos lá e tal e nós fomos e foi um encontro muito legal fazia tempo que eu não falava com o Lula e a gente recordou né coisas detalhes da nossa amizade eu tenho um filho o meu filho mais velho quando ele saiu do berço para a cama o berço virou o Luiz Cláudio a gente levou lá em São Bernardo essas coisas a gente foi recordando né e na saída o Lula falou para mim não some não fica aqui e tal então a partir daí eu fui voltando tá certo a se me aproximar a Marisa faleceu eu vou a São Bernardo teve uma missa com Dom Angélico lá e na saída que eu fui cumprimentar as pessoas o Lula falou para mim parece lá no instituto e eu fui ao instituto acho que dez dias depois disso e conversando eu falei para o Lula eu acho que você vai ser preso olhou esquisito eu acho que você devia se exilar fez o que? eu acho que você devia se exilar eu se fosse você se exilaria mas por que que você acha isso Lula você acha que eles fizeram impeachment e deram golpe na Dilma por pedalada fiscal que desde Dom João VI se faz nessa merda desse país nunca aconteceu nada e tiraram a Dilma para deixar você concorrer e subir a rampa de novo não sei você vai ser preso mas você vai ser interditado amigo porque não fecha esse assunto e por que você acha que ele tem que exilar o Perón ficou 18 anos exilado na Espanha dirigindo a Argentina da Espanha ele falou não vou fazer isso eles não vão me prender eles não tem força política para me prender eu não vou me exilar essa terra aqui é maior é mais minha do que deles e eu vou enfrentar chegou o dia da prisão passei lá com milhares de pessoas sexta sábado domingo dias horríveis até ele eu defendia que ele não atravessasse a porra da rua para encontrar como eu disse para vocês no começo eu sou sempre derrotado no PT mas eu defendia que a polícia federal que viesse buscar tá certo não que a gente que eu queria ver se vinha né queria ver a valentia dos delegados mas se decidiu que ele fosse foi bom domingo segunda terça-feira eu recebo eu estou na reunião do diretório nacional do PT e recebo um bilhete entregue pelo Vadir da Muz informo aos companheiros do diretório nacional que estou outorgando procuração neste instante ao companheiro Luiz Eduardo Greenhalgh para integrar a minha defesa foi lá a polícia federal é um puta de um prédio bonito alto paradoxal você entrega na portaria a carteira sua de advogado o funcionário coloca seu nome no computador você olha de lado uma bruta placa de bronze escrito este prédio foi inaugurado pelo ex do senhor presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva ministro da justiça Márcio Tomás Bastos superintendente da polícia federal Paulo Lacerda em tanto de tanto já é um paradoxo você vai visitar o preso que construiu e inaugurou o presídio é um cabeça sua aí você sobe até o primeiro andar entra de novo uma senhora da polícia federal passa um detetor de metal em você e diz o senhor tem celular o senhor tem gravador o senhor tem máquina de fotografia eu tenho celular por favor põe ali num móvel de aço fiel desses de clube fica com a chave aí volta sobe até o terceiro andar chega lá tem dois guardas da polícia federal uma televisão no meio o cara passa o dia inteiro sentado ali assistindo a televisão aí o cara levanta bate na porta pãe 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 presidente ele vai dizer visita pro senhor quem é o cara olha Greenhalgh Greenhalgh mande entrar com licença presidente abre a porta é o paradoxo do paradoxo o preso está preso na prisão que ele construiu e o preso é chamado pelo carcereiro de presidente aí eu entrei quartinho como esse aqui aqui um banheiro aqui uma mesinha de quatro cadeiras uma garrafa térmica e a cama aqui eu me abracei com ele olha o lugar senta aí senta aí toma café se mandou vir aqui e o que você quer que eu faça aí ele vira aquele jeito o que você acha que você pode fazer eu não estava preparado para essa pergunta pensando o Lula eu acho que eu posso tomar conta dos seus filhos conheço todos eles alguns me chamam de tio até hoje eu acho que se eu tomar conta deles eu libero você para se dedicar a sua defesa tiro preocupação da sua cabeça ele falou não eu não quero isso não eu te agradeço eu te agradeço mas os meus filhos eu entreguei para o Paulo Camoto e vou falar para o Paulo que se ele precisar de ajuda você está à disposição eu te agradeço mesmo então o que você quer ele falou eu quero que você leia os meus processos e quero que você leia do ponto de vista político porque eu estou com o saco cheio de juros e de queis eu entrei aqui pela política e eu só vou sair daqui pela política eu quero uma análise política é tudo bem Lula eu vou ler e li é 17 dias eu tenho um filho pequeno do segundo casamento a minha casa lá em casa hoje só termina de fazer barulho às 10 da noite quando os moleques dormem então das 10 a 1 da manhã durante 17 dias eu li o processo do sítio e o processo do triplex eu nunca nunca vi tantas barbaridades tanta sacanagem tanto ato cibilino tanta construção entendeu de culpabilidade uma coisa assim feita para acusar uma pessoa feita para dar a impressão a uma pessoa que lê sem ter lido a página anterior que a culpabilidade é real eu fiquei impressionado eu fiz um relatório entreguei para ele não sei o que ele fez e ele falou para mim eu queria que você viesse uma vez por semana aqui porque agora além de advogado você também é membro do diretor nacional e eu preciso estar junto com o pessoal do partido então vem a Gleise vem você vem o Haddad vem o Emílio e eu tenho feito isso toda semana eu vou lá e vi um outro homem ali na época da greve eu vi um dirigente nacional sindicalista combativo hoje o Lula é um estadista eu acho que ele quer ser solto mas ele não faz questão de ser solto ele não não vai fazer ser solto por qualquer coisa ele está defendendo a sua biografia a sua história o seu papel o Lula está hoje mais entendeu para Mandela para entendeu para tirar dentes para zumbi do que para um preso de resistência um preso entendeu o Lula tem consciência do seu papel está fazendo da cadeia uma trincheira entendeu está rompendo coisas está estudando o Lula que vai sair é um Lula com mais conhecimento o Lula nunca foi um cara de leitura o Lula foi um cara de ouvido a cultura e as informações do Lula entravam no ouvido você dava qualquer livro para ele e ele punha dentro da gaveta hoje não hoje o Lula eu chego lá e falo tem que ler esse livro tem que ler aquilo e ele hoje está com uma construção sofisticadíssima da lava jato do golpe tudo com base no petróleo o Lula hoje é um cara especialista em petróleo no mundo ele estudou o Irã estudou o Afeganistão estudou Venezuela estudou o assunto muito petróleo e ele acha que o único erro que ele cometeu foi ter falado muito do pré-sal falou demais do pré-sal atraiu a cobiça atraiu o golpe atraiu o imperialismo atraiu os americanos é isso as pessoas perguntam ao Bremen Greenhalgh você vai quando é que ele vai sair tem gente que fala tem que sair com tornozeleira tem que sair mesmo com tornozeleira o bom ele está aqui fora ele não vai fazer isso ele só sai de lá olhando no horizonte não vai abaixar a cabeça impressionante isso eu saio de lá toda vez que eu vou toda semana e fico pensando o que está fazendo na cadeia esse cara o que está fazendo e acho que essas coisas do Intercept tem já absorveu ele do ponto de vista político falta questão jurídica mas ele dizia sou perseguido político o Moro é um militante contra mim o Dallagnol fez sacanagem no Senado o Intercept está corroborando está provando isso entendeu então acho que do ponto de vista político ele já se resgatou é isso bem eu quero te agradecer vocês aí o tempo a paciência e muito obrigado só isso ok ok muito obrigado Obrigado.